E a cidade de onde está falando? Oferecimento Lojas Arruda Móveis Coife Odonto Piripiri E Laboratório Clínico de Piripiri Eu abarco tudo Eu vou te chamar de tu no meio da entrevista Mas não é falta de respeito Não, pode chamar tu Quanto mais grosso ter o milhão José de Ripamar da Silva O de Deca Professor, diretor, promotor de eventos E colunista social Personagem clássico dos humoristas Piripirienses Já foi secretário de cultura de Piripiri E tornou a escola José Narciso Como uma das melhores do estado Quando foi diretor Bom dia, boa tarde, boa noite Piripiri mundo Hoje eu estou aqui direto dos estúdios do R10 Do Repórter 10 Para conversar com essa figura Acho que é uma das figuras mais icônicas de Piripiri De Deca Tudo bom, Deca? Tudo bem, tudo maravilhoso É um prazer enorme estar aqui com vocês Prazer te receber Hoje, como a gente sempre tem falado aqui A missão é eternizar histórias Histórias de Piripirienses De pessoas que marcaram Piripiri E como é para eternizar histórias? Eu queria começar lá do De Deca da infância Aliás, tu já deve ter respondido isso um milhão de vezes Mas a gente tem que começar perguntando Por que De Deca? Já me fizeram essa pergunta várias vezes Por que De Deca? E aí eu fico assim Meu nome é José José de Ribamar da Silva Uma promessa da minha avó paterna E aí o José, meu irmão Minha mãe chamava José mesmo Ficou chamando José a vida toda Sempre chamou José Meus irmãos chamavam José, Dé Aí foi misturando Era tudo José? José Um chamava José Outro chamava Dé Outro de repente apareceu o Di E de repente o mundo botou o Car Escancarou E ficou de Deca E eu amo de Deca Ah, tu nunca se zangou? Nunca Porque disse que apelido só pega quando a gente se zanga Nunca me zanguei Nunca me zanguei Eu adoro meu apelido Inclusive eu tenho vontade de colocar no meu nome Colocar José de Ribamar de Deca da Silva Olha aí É possível que eu coloque Se não fosse essa burocracia De ter que mudar documento Essa coisa toda Eu já teria feito isso Tem que mudar tudo Tem que ser uma coisa simples hoje, né? Facilituou Facilituou E eu gosto de Marco de Deca Amo de Deca No teu caso carteira de motorista não precisa, né? Porque é táxi e moto-taxi Eu acho que tu foi o que mais pegou moto-taxi na cidade Deus me livre de carteira de motorista Eu adoro me escanchar no moto-taxi Eu adoro me escanchar no moto-taxi E o táxi eu não ando também muito Porque é muito caro Mas o moto-taxi é ótimo Mas o táxi é bom por quê? Pra conversar? Pra botar a sua fofa? É porque é mais confortável Eu já tô ficando assim Que quase titi Aí eu gosto É mais confortável Mas o moto-taxi Pra você sair de moto-taxi Dando tchau Cumprimentando as pessoas É bom demais Pra ser visto Pegando vento no peito É bom demais Alanto, pegar vento no peito Tu veio bem nessa vibe, né? Bem ousado, né? Bem ousado Eu adoro camisa de crochê Eu tô bem ousado hoje Tá Não vou ter nenhuma proteção Mas vamos voltar lá pra infância Eu queria escutar de ti Como é que tu cresceu aqui em Piripiri mesmo Nasci e me criei na mesma Avenida Atirresente Nasci lá, me criei lá E estou lá E de lá só para o cemitério São Francisco Falando em cemitério Me pediram pra te perguntar Tu tem uma vibe assim pro cemitério, né? Não sei, tem um inteiro Tu gosta e tal Eu já estive no cemitério hoje Tu já foi hoje, sim Mas claro Todo dia tu vai? Não, eu não vou macho todo dia Mas Mais? Então tu já foi? Muito, 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 muito Eu vou quase todo dia ao cemitério Eu já fui hoje Eu perdi um negócio lá no meu quarto Procurei, procurei Eu achei um que me valia De uma alma milagrosa E aí já fui pagar minha conta lá Ah, tu pediu pra essa alma Achar esse bagulho pra ti E ela já me deu conta São Longuin Não Fim da Maria de Lourdes E esposa Primeira esposa do seu Zezinho Araújo E assim Ela é milagrosa Se você perder uma coisa Pode se valer da alma dela Que apareça Funciona pra mim também? Será? Funciona pra qualquer um? Não sei Mas você vai pedir com fé Eu peço com fé E muita gente peri-peri Pede com fé e ela acorda É, mesmo tem essa Eu não sabia não Tem Ela é uma alma milagrosa A consolação é milagrosa E tem muitas almas milagrosas Em peri-peri-peri Qual? Me diz outras aí Essa daí é pra achar coisa A minha não vai ser milagrosa A minha vai ser uma alma Oh meu Deus Rezem por mim É aquele quando aparece Naquele desenho Que aparece o demôniozinho O anjo Tu tá mais pro Ai meu Deus Mas eu vou me salvar Mas, mas vem cá Vamos continuar lá na infância Tu estudou onde? Porque assim A gente tem muita tua imagem Como diretor Mas e como estudante? Eu estudei Na praça Primeiro No São Vicente de Pau Ali A capela minha em Jesus de Praga Foi construída ali Do lado de São Vicente de Pau Que hoje é um abrigo Moram pessoas Que não tem casa Moram lá E eu estudei primeiramente ali Fui aluno da professora Maria de Lourdes Freitas Machado Depois fui pra escola operária Na Praça das Almas Fui aluno da comadre Graça Nascimento Que mais tarde trabalhou comigo E mais tarde se tornou minha comadre E o padrinho de um filho dela E depois da escola operária Fui estudar numa escola Arimatea Tito Da escola Arimatea Tito Fui para a escola Arimatea Tito era Onde é hoje? Na Praça Domingos Coelho de Resende Desembargador Arimatea Tito Eu trabalho lá hoje Você trabalha lá? Atualmente trabalho lá Como professor, diretor Assistente pedagógico Atualmente trabalho lá Pela manhã E à tarde e à noite Na faculdade Criciçosa Na faculdade Criciçosa Da escola Arimatea Tito Eu fui para a escola Pato Freitas Da escola Pato Freitas Eu fui para a escola José Narciso Onde eu estudei E enquanto eu estudava lá Tu pensava Onde eu volto pra cá? Nunca imaginei Estudei lá Eu comecei o ginasial lá Com o Seu Omar Como diretor Seu Omar foi meu diretor Foi com ele que tu aprendeu A ser rígido Com os alunos? Não, não, não Porque ele já estava Já no final da carreira dele Como diretor E aí do Zé Narciso Eu fui para o Adesso Ferreira Lá eu concluí o ginasial Mas tu estava sendo ele expulso Era dessa escola ele expulso? Não, é porque tem que andar Tinha que andar Eu comecei Você pediu para começar do primário Lá do Arimate Lá do É porque De onde eu comecei Acabava, não tinha mais E tu tinha que ir para procurar outro Aí ia para outro Aí do Adesso Ferreira Eu fui para Terezinha Estudar na escola agrícola de Terezinha Eu sou técnico agrícola Estudei na escola Interno no colégio agrícola de Terezinha Estudei lá Três anos Quando voltei de Terezinha Fui para o Educandário Cristo Fazer o segundo ano pedagógico Aí fiquei professor Me tornei professor Fiz o segundo e o terceiro ano lá E aí ingressei na rede estadual de ensino Como auxiliar de secretaria Foi teu primeiro emprego Meu primeiro emprego Como auxiliar de secretaria No complexo escolar Aí de lá fui dar aula Como professor de técnica agrícola De técnicas agrícolas Aí essa disciplina foi extinta Foi da matriz curricular Saiu E aí logo depois eu ingressei como diretor O cidadão todo migrando para a cidade Eles tiraram E fiquei como diretor de escola há 15 anos Mas você ajudava o teu pai O teu pai era da correção aqui Da correção municipal Ajudava sim Eu estudava na Adés Ferreira à tarde E pela manhã eu ajudava o papai Na correção ali na praça Eu ficava na praça da Iaia Moraes Porque a correção era mais ou menos ali Onde é hoje o primeiro ato Ali ficavam os animais que eram presos na cidade O papai era o encarregado da correção Tinha muito no tempo Na época tinha ainda jumentos circulando na cidade Jumentos de quatro patas Hoje tem de dois Aí se prendiu e eu ficava lá Eu que extraia o papelzinho lá para soltar E tudo mais Isso era pela manhã Período de férias eu ficava manhã e tarde Foi na verdade Esse foi o meu primeiro emprego Porque eu era de menor ainda E eu não recebi O papai colocava no nome de um dos homens lá Que trabalhava lá com ele Colocava para me receber Porque eu ainda era de menor Aí na verdade Mas eu recebi Mas tu recebia Eu tenho dinheiro Eu comecei a trabalhar muito cedo Comecei Quando tinha qualquer oportunidade De vender dindim De vender laranja Lá na rua mesmo Eu estava vendendo Eu queria era meu dinheirinho Aí mais oficialmente Meu primeiro emprego Foi esse Com auxiliar de secretaria Na rede estadual de ensino E aí daí tu foi Quanto tempo E como foi De professor para diretor Como foi De professor para diretor A professora Maria do Carmo Que é proprietária Que é uma das proprietárias Da faculdade Cris Do educandário Cris É proprietária do educandário Cris Ela era a diretora Da escola José Narciso Minha amiga Desde sempre Então ela ficou gestante Do último filho dela Que é o doutor Mauro Que hoje é o coordenador De odontologia Da faculdade de medicina Mauro Gustavo Mauro Gustavo Ficou grávida dele Então ela se afastou De licença gestante E me indicou Como substituto dela Na escola José Narciso Como diretor E quando ela voltou Da licença gestante De seis meses Oito meses A questão dos critérios políticos Aí eu continuei Como diretor Ela não voltou mais Como diretor Critério político É porque Porque ela Na época O candidato Governador dela Tinha perdido E o meu tinha ganhado Aí eu já estava Substituindo O teu era o Átila Não O meu era Freitas Neto Freitas Neto E aí eu fiquei Como diretor de escola Ah sim Deca Eu vou voltar um pouco Porque estava aqui Eu dei um salto Nessa Aí desculpa Se você está muito Em intimidade Tu me disse Mas nessa tua jornada Quando foi que tu descobriu A tua sexualidade Que hoje tu não esconde Para ninguém Aliás Nunca escondeu Mas quando foi Sim Quando foi que tu disse assim Eu não descobri Descobriram Ah foi Tu consegue contar Isso aí Tu está me escondendo Descobriram É É porque assim Tu passa uma autoridade Tão grande como diretor Que parece Assim para ver de fora Pode não imaginar Mas tu deve ter sofrido Um preconceito absurdo Para ser diretor Para ser professor Eu sofri No início Porque era numa época Porque eu Eu sentei na cadeira Do professor Marrezende E eu E ainda teve isso Não foi substituir Não disseram isso Isso para mim Mas disseram para outras pessoas Ela nunca fala para a gente Uma professora das antigas Daqui de Piripiri Que por sinal Eu me dou muito Gosto muito Ela não disse para mim Mas ela disse Eu não acredito Que vão permitir Que o Dideca Se sente na cadeira Do seu Marrezende O seu Marrezende Vai se torcer Todo no túmulo O Dideca Um viado Sentar na cadeira Do seu Marrezende E eu sentei E dei conta O seu Marrezende Foi diretor do Zé Narciso Ele fundou E foi diretor 16 anos Da escola do Zé Narciso E eu fui diretor 15 anos E eu não fiz Igual a ele não Eu não fiz Melhor do que ele não Mas não fiz Inferior a ele Eu não fui tão bom Quanto ele não Porque o seu Mar Para mim É o máximo É uma grande referência Educacional em Piripiri Mas não fui inferior Mas o Leão Que tu matava Todo dia Para ser diretor Era maior Porque tu tinha que lidar Com isso aí Eu não matei Um leão Todo dia Eu matei Teve dia que eu matei Foi mais de um leão E sobrevivi E sobrevivi Por quê? Porque foi complicado No início Essa coisa Houve uma resistência Mas depois Quando os pais Quando a comunidade escolar Começou a ver os resultados A comunidade escolar Aplaudiu Aplaudiu E vestiu a camisa da escola E aí Foi bom demais A escola Só foi sucesso E Quando eu menos esperei Eu estava Nos Estados Unidos No intercâmbio educacional E de repente Eu estava em São Paulo Eu estava em Salvador Nessa época Que a escola ganhou Esse prêmio gestão Eu fui a única A escola de Anaciso Foi a única Do Piauí Que foi representar o Piauí E de repente O viado que não podia Sentar na cadeira Era exemplo E aí de repente Nós recebemos Na escola de Anaciso Duas diretoras De escola Dos Estados Unidos A Bárbara E a Jaqueline Que vieram Para esse intercâmbio E depois Nós do Brasil Fomos para lá E passamos 15 dias lá E foi uma diferença Que tu achou Quando viu lá Da educação Assim Cara O que você acha Você chegar em uma sala de aula E todo aluno Está com o seu computador E isso no tempo Que não tinha computador Nem nas casas Nesse tempo Não tinha nem nas casas Eu cheguei lá Nos Estados Unidos Já me deparei com isso Quer dizer Isso é uma coisa fantástica Uma experiência fantástica E o pior É que uma coisa dessa Quando eu cheguei aqui Eu não tive como copiar Não tem Eu só tive como Apreciar Admirar lá E aplaudir Mas aqui Mas foi uma experiência Muito boa Eu amei Eu vou voltar Estou fazendo essa introdução Vou voltar para o Zé Nascista Com mais calma Mas agora eu queria Que tu contasse sobre A questão da pensão Que tu acabou conhecendo Muita pessoa Porque tu tinha uma tia Que era dona de pensão Não é isso? A tia Chica do Anacleto Foi por isso que eu Cheguei muito cedo Aqui no centro Ainda quase garoto Um garoto ainda Porque minha tia Tinha uma pensão Aqui no centro da cidade E ela gostava muito de mim Tinha um carinho muito grande Por mim E eu por ela Então eu vim Para o final de semana Na casa dela No período de férias Passar semanas Na casa dela E então isso aí Eu terminei me soltando Antes do tempo Porque a casa O cassino 4 de julho No fundo da casa dela E a casa dela Tinha uma passagem Tinha um fundo Davo Tinha um portão Tu entrava no cassino Na hora que eu queria Não Eu não entrava no cassino Na hora que eu queria Eu saia da casa dela Na hora que eu queria Na madrugada Na noite Entendi Ela não dava nem conta Cadê de década Não dava conta Ela era já de idade Bem forte Uma pessoa maravilhosa Que me ajudou muito Foi maravilhosa Acho que com todos nós Ela não teve filho Mas ela criou vários sobrinhos Como filhos Criou vários sobrinhos Como filhos Ela é irmã da tua mãe Ela é irmã do meu pai Tia Chica Tia Chica do canto Imagina a quantidade De pessoas diferentes Que tu conheceu na pensão A experiência dessa História de vida Tia Chica do canto Que depois ficou Tia Chica do anacleto Porque ela casou Com o tio anacleto Ela era uma pessoa fantástica De uma perspicácia Tão grande Tia Chica Tia Chica Ela dizia Didé Ela não chamava Didé Ela chamava Didé Didé Hoje você vai dormir comigo No meu quarto Aí nesse dia Ih, matou a saída Aí nesse dia Tudo parava Nesse dia tudo parava A agenda ficava Acabou a agenda Não ia mais pro cassino E nem pra lugar nenhum Na hora que eu me mexia Você vai pra onde, meu filho? Foi na pensão Ou no cassino Que tu conheceu o Antônio Neto? O Antônio Neto Eu conheci mesmo Nas festas Na rua Quando foi um certo dia Eu estava em casa E o Antônio Neto Chegou com o castelo Era da BB, né? Sim, foi presidente da BB Estava nos preparativos Para o Grande Baile da Saudade Para um dos Grande Baile da Saudade E o Antônio Neto Chegou lá com o castelo E me convidou Pra fazer parte Da equipe de decoração dele Aquilo pra mim Foi maravilhoso Porque eu morria de vontade Tu via Quando ele estava organizando As festas no cassino Eu ia lá Olhar E ficava olhando Aquela equipe de decoração O Antônio Neto O Antônio Neto Tinha trânsito livre No cassino Na BB Onde tinha as grandes festas Era o Antônio Neto Que organizava O Antônio Neto Foi presidente do Do clube dos motoqueiros Sem ter nem bicicleta, né? Segundo o João Cláudio Ele não foi presidente Ele foi um dos fundadores Fundou? Ele foi um dos fundadores Um dos organizadores No início A sede do clube dos motoqueiros Era na casa do Antônio Neto E eu já nesse tempo Ajudava o Antônio Neto E participava de tudo Mas ele não tinha moto Ou a frescura do João Cláudio? Não, ele nunca teve moto, não Ele nunca teve moto Ele nunca teve carro O Antônio Neto era como eu Ele nunca quis aprender a dirigir Ele nunca teve essas vaidades Eu também não tenho Não quero ter moto Não quero ter carro Não sei dirigir Bicicleta eu sei andar O Antônio Neto sabia andar de bicicleta Agora tá na moda aí Agora tá na moda Andando de bicicleta E acordar quatro horas Mas eu não aguento pedalar Não? E nem só pedalar É aí Aí o Antônio Neto Foi te chamar Pra ajudar a organizar Na Na equipe de decoração Isso pra mim foi Foi uma honra Porque eu gostava De vejear lá no Cassino Essa coisa toda E fui lá pra beber O Castelo é uma pessoa maravilhosa Foi super caloroso Comigo desde sempre Eu queria muito bem Ele trazia muita atração Nacional Muito demais Ave Maria Eu tinha muita visão Pra essas coisas Na época Foi maravilhoso Trouxe Antônio Marcos Trouxe tanta coisa Muito Antônio Marcos Meu pai me fala O papai era que ia tirar as fotos E ele conta pra mim Muitas dessas histórias O Castelo Festa do Antônio Marcos Inclusive ele era Compadro do Antônio Marcos Antônio Marcos é padrinho De uma menina dele De uma das meninas Eu não sei Ele é compadro do Antônio Marcos Ele foi morto no Carnaval Não Foi numa festa de outubro No festejo de outubro Numa festa que teve lá Se não me engano Foi no dia 14 de outubro Não me engano Não me lembrei O ano e nem o dia Mas foi um dia horrível Eu saí correndo Eu fui parar ali Onde hoje é aquele Onde eu Tu escutou o tiro Ou só a multidão correndo Eu escutei o tiro E todo mundo correndo Eu saí correndo Era outubro Tava muito seco Tinha muito garrancho Eu fiquei todo cheio De carrapicho Porque não tem ali Onde é aquela Aquela casa De lá do Aquele pessoal De frente à rodoviária Que vende material de construção Da Santos Constituição Eu fui parar Mais ou menos por ali Correndo e gritando Foi uma loucura Ave Maria Aí depois fui para o hospital Ajudar a ajeitar o castelo O Antônio Neto e o Paulo Estavam vestindo E ajeitando o castelo E eu fui ajudar Isso parou por muito tempo Festa na cidade Passamos a noite todo dia Lá no Velório Ele perdeu muito nesse dia, né? Foi, foi horrível Mas vamos voltar E aí tu foi para Para o primeiro baile Da Saudade Fui ajudar E fui participar Aí pronto Todos eu participei Todos, todos Com o Antônio Neto Enquanto aconteceu O Baile da Saudade Infelizmente foi uma festa Que acabou Que não deveria ter acabado, né? Aqui tem algumas coisas assim, né? Muitas coisas assim A festa das rosas A festa dos corações O baile da jovem guarda Vamos aos poucos aí Que aqui nós As festas rosas O que é a festa das rosas? A festa das rosas Foi a festa Criada por a turma Do Antônio Neto O Antônio Neto Foi a A turma dele Na escola normal São José Que criou a festa das rosas O Antônio Neto era mais velho Do que tu Muito mais Muito mais Muito mais Então essa festa Era uma festa fantástica Que ela acontecia No feriado Do dia das mães No final de semana Do dia das mães Na véspera O dia das mães Era de domingo E aí no sábado Véspera do dia das mães Tinha a festa das rosas Era uma festa linda Como era a musicalidade assim Era Jovem Guarda Os dragões Dragões Jovem Guarda Aí depois teve a festa Da Jovem Guarda Também foi uma das festas Que nós Que tomávamos conta Já não foi o Antônio Neto Essa festa já era minha Com a FM Cidade E acabou A festa das rosas Aí foi aí que tu virou Promoter Digamos assim Aí eu comecei Eu comecei Impulsionado Orientado por o Antônio Neto Apoiado por o Antônio Neto Aí eu já entrei Nessa coisa de festa Também de promover festas De querer ser colunista social Aí eu A gente falou do Antônio Neto Outra pessoa também Que eu acho que Meio que marcou na tua vida Foi o Paulo Machado Muito 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 Porque o Paulo Machado Ele Ele era um amigo De orgias também De noitadas De farras Tudo isso Eu bebei Eu nunca bebi E nunca fumei Mas a gente participava Daquelas orgias Mas tu não é igual O Tim Maia não Que falava que nunca bebeu Nunca fumou E nunca mentiu Ah menti Eu menti Eu menti Eu minto Quando precisa Não dá pra sobreviver sem Mas e aí o Paulo Como foi que tu conheceu O Paulo Machado? Na mesma época Na mesma época Eu já me dava com ele De oi Aquela coisa toda Mas aí depois A gente se aproximou E ficou E o Paulo gostava muito De farras Ele era Ele era um bohinho O Paulo Gostava muito De luarada De repente A gente pegar A lua tava bonita Linda a lua de agosto Linda Aí o Zé achado Ali na praça De decano De decano De presta Comprar um litro De conhaque dré Porque essa lua aí Tá pedindo pra gente Pecar hoje Vamos lá pro Caldeirão Aí lá na parede do Caldeirão Meu Deus Me dá um sinal Pra mim não beber Ou não Lá na parede do Caldeirão O Paulo Machado Ficava na escada E começava E bebia o conhaque dré E aquela coisa toda E alguém tocava assim Se aparecesse alguém Tocando violão Era de presta Ele gostava muito Ele era Ele gostava disso Mas eu não bebia Eu não bebia Eu não bebo aliás Mas você chegou a experimentar Alguma vez assim Diz que não gostou Tu nunca bebeu Nunca bebeu Eu quis logo tirar Minha roupa E não dá certo Por isso que eu não bebo Eu quis logo ficar nu E não dá certo Não dá certo eu bebi Então não foi Foi dar certo assim Bebido não cola Mas eu faço Tudo que bebo faz Pra depois ter Desculpa de não lembrar Porque eu estava bêbido Ah eu não vou dizer Não Foi porque eu bebi Ah eu nem me lembro Eu estava bêbido Aí quando eu quero fazer Eu faço Bom mesmo Lúcio me lembrando de tudo Aí no outro dia Pronto Eu estava numa roda de bebida Pronto Eu estava bêbido Aí pra Pra encerrar assim Não sei se eu vou encerrar Se eu quiser falar mais De outra pessoa Das pessoas que eu acho Assim Do teu redor Que são personalidades De piripiri Tem o João Cláudio E como foi essa amizade Com o João Cláudio Como é que surgiu Foi ele te imitando Ele te imitou primeiro Ou ele foi primeiro Teu amigo Pra depois te imitar Porque ele já ganhou Um monte de dinheiro Ele te imitando Tomara que ele ganhe mais ainda Tomara Eu adoro essa coisa De ele ganhar dinheiro E tem gente besta Que chega com essa conversa De deck Eles não te dão nada E os direitos autorais De que autorais Esqueço o dito Ele tem uma piada dessa Com o Domingo Sovaco da Cobra Lembra? Ele fala que o Domingo Sovaco da Cobra Se reclamava Ele vem aqui Fica na minha cozinha Copia tudo que eu falo E não me dá nem os direitos autorais O próprio João Cláudio Mas o Domingo dizia Com brincadeira Também essas coisas Não Ele não ligava muito Pra essas coisas não E eu também não ligo não Isso é bobagem Mas a amizade começou como? A amizade começou Porque nós somos Da mesma região Da Rua de Baixo Chamada, né? Rua de cima Rua de baixo Ele dá Lá da Da rua Que rua aquela lá Que ele Próximo, né? E a gente ali A casa dos avós dele Também Da mamãezinha Avó dele Ali na Dessa Ferreira E tudo E a gente próximo ali E começou a gente se dando E de repente Estávamos participando Do mesmo bloco Agora não já Foi um bloco Bloco Carnaval Um bloco de Carnaval Maravilhoso Que nós tivemos Nossa turma da época Teve Eu, José Jorge Valdeci Júnior Da Núcleo Diagnóstico João Cláudio E outros mais É só homem E aí Era só homem o bloco Professor Ideo De mulher só tinha Milene Freitas Ideo Brando Mariola Ah, Mariola Deu tanto trabalho Bêbado Conta aí Então Começou Porque ele se embriagava E na hora de ir para a festa Para dançar Estava bêbado A gente tinha que juntar Os pedaços do Mariola No bar Para ele poder vestir A fantasia Deu muito trabalho Não era na festa Que ele dava trabalho Era para ir Era para ir Porque ele se embebedava Logo de manhã Começava beber de manhã E aí quando era Na hora da festa Estava bêbado Tive muita raiva Mas Amiga A gente Diolino Que morreu Precocemente Com essa covid Levou o Diolino Já morreu o Diolino Já morreu o Marco Pisca Pisca E outro mais O Ideobrano Então A Milene Era a única mulher Era a musa de todos Aí teve um ano Que a Milene Se vestiu de homem E nos vestiu Todos de mulher Era a Wanderlei Da turma Eu me realizei Fiquei lindinho Vestido de mulher Foi no Cassino Nesse dia Ah, esse dia Você estava gostando Gostei muito Como era a roupa Era assim Ousada Começando aí Não, não Não era tão Era ousada Porque era uma sainha Curta Sainha colegial Colegial Foi sucesso total Tu lembra Tu lembra Tu lembra Que tu também Aceitou um convite nosso Para dar entrevista Para duas crianças Aceitei E fiquei encantado Ali eu tenho As perguntas delas aqui Que é da época Eu disse Eu vou fazer aquelas perguntas Porque as pessoas merecem ver Com aquelas crianças Fiquei encantado Gostei muito Saí assim De lá Muito Eu gostaria até De ter me soltado mais Mas como se tratava de crianças Eu que contive Se sinta à vontade Agora Se sinta à vontade A gente agradece Então, mas aí Eu queria saber Em algum momento Foi meta Ou aconteceu por acaso Tu já contou Mais ou menos Mas só para assim Em alguma vez Eu vou ser diretor Ou aconteceu Te botaram Tu foi Eu nunca imaginei A professora Maria do Carmo Quando ela me convidou Eu já estava ajudando Na administração dela Ela com aquele barrigão todo Já muito mole E tudo mais E a gente muito amigo E eu estava De certa forma ajudando Embora eu estivesse Em sala de aula Com a disciplina Técnicas Agrícola Mas já praticamente Sendo uma espécie De vice-diretor Sem ser oficialmente E ela de repente Disse Você Eu vou lhe indicar Para a dona Zuila Que era superintendente Educacional na época Para você ser O meu substituto Enquanto eu estiver De licença gestante E eu fiquei muito feliz Com aquilo E aí de repente Tomei conta de tudo E deu certo Foi uma experiência fantástica Ser diretor Da escola de Zé Narciso Já teve alguma festa Reunindo os ex-alunos Assim Na tua época Tu tem ido? Teve De vez em quando Tem uns alunos Que moram em São Paulo E que vem Passear Período de festejo Período de Natal Mas aí é uma coisa E aí eles fazem E me convidam Se reúnem na casa de um Entendi De uma turma Não é do colégio Não Fica a dica aí Para reunir do colégio Fazer Em vida Sabe? Fazer uma homenagem assim Em vida Às vezes é bom Aí sempre termina em choro Porque eles se emocionam Eles bebem E começam a contar histórias E aí se emocionam E choram Eu também choro E em bar Às vezes a gente se encontra No período de festejo Agora não foi mais difícil Agora com essa história Da pandemia Mas quando é lá no festejo Quando estava tendo tudo normal Meu Deus do céu Às vezes não dá De repente Eu estava cercado de ex-alunos E amanhecia o dia Imagina com alegria Cada um queria contar uma história Você se lembra daquele dia Professor de década Você me botou de castigo Você fez isso Conta aí Conta uma delas Dessas que eu te conto Eu te lembro Hoje eu fiz uma postagem Hoje que muitos ex-alunos Já se manifestaram Eu falei lá sobre a questão Da imitação Ah, eu vi Eu vi Até matou uma pergunta minha Aqui Mas eu vou ter que Aí tem muitos ex-alunos Se manifestando Falando Se lembrando Aí da época Então Para pegar o gancho Até como eu te falei Da entrevista Lá com meus dois alunos O Gabriel Da Catiuce E a Maria Clara do Pacífico Era O que eu vou fazer aqui Vou repetir aqui As perguntas Que eles fizeram lá para ti Que eu acho que Aí tu vai ter a oportunidade De se soltar mais Como tu falou É verdade Que tu buscava os alunos em casa Muitos Peguei muitos em casa Chegava Você entrava na sala de aula O aluno X não estava Tu ia em casa buscar ele Aí era assim É Quando eu sentia a falta dele Assim por Duas Dois Três dias Ah Entendi Teve um aluno Que ele faltava toda segunda-feira Toda segunda-feira Ele faltava aula Ele faltava aula Porque ele ficava na farra De domingo Até de madrugada E segunda-feira ele não ia Isso, menor de idade Tinha uma disciplina Que ele já estava praticamente reprovado Porque a carga horária dela era pequena E aí Segunda-feira E aí Segunda-feira eram duas aulas Três aulas seguidas Dessa disciplina E aí Eu fui pegá-lo em casa Para ele assistir aula Teve uns três Que era isso Teve outro Que eu levei para a turma toda Quando ele acordou A turma estava toda dentro do quarto Foi fazer uma serenata Deu a ele Ele hoje é casado Eu amo meu filho Ele hoje é casado Moro em Teresina E Tu tem eles como filho Pelo que eu estou vendo Não é, meu filho? Todos, todos Um carinho muito grande E aí De repente Ele estava dormindo E eu entrei Com o aval da mãe Sempre com o aval da mãe Nunca Jamais Não tinha Se não tivesse a ponte A mãe O pai Aí a mãe professora também Pode ir Pode ir Aí entramos Imagina os outros Aí de repente Aquele coro Todo mundo batendo palmas Junto Se espantou Ele ficou com ódio Com ódio Com ódio Mas ele atrasou Depois Alguma outra vez Aprendeu Qual a lição ele Aprendeu Aprendeu Só vale se aprender Ele aprendeu E quando tu viu Um aluno no bar Mandava pra casa? Mandava Se fosse menor Mandava e ia E desrespeitavam Desrespeitavam Ia sim A pessoa dizia Vixe Lá vem onde é Esconde, esconde, esconde Às vezes não precisava Ele ia na hora que Ah, ele via Já pela autoridade Já via Ia sim Teve uma vez que eu quebrei Um taco de sinuca Teve uns alunos Que eu comecei a sentir Falta deles Eles estudavam à tarde Eu comecei a sentir Falta deles Todos Tem um grupinho, né? Você nota Da turma tal Tá faltando Tu consegue falar O nome desses aí? Só um assim Só assim, só um Aí eu fui E fui atrás Nesse tempo Não tinha moto-táxi, né? Eu ia de bicicleta Eu andava muito Em bicicleta de alunos Tão tal que depois Os professores No aniversário meu Me deram uma bicicleta De presente Que eu saía Na bicicleta dos alunos Quando eu me irritava Eu pegava qualquer bicicleta Uma vez eu esqueci Uma bicicleta No armazém Paraíba Do aluno Foi horrível nesse dia Porque O Paraíba Tinha umas promoções De vez em quando Nesse tempo Só tinha o Paraíba, né? E todo professor Era viciado no Paraíba Então eu esqueci Eu fui na bicicleta De um aluno Atrás de uma promoção Diz que tinha umas calças jeans Numa promoção E eu fui lá olhar Quando cheguei lá Eu me empolguei Lá nas calças jeans Aí fui-me embora E deixei a bicicleta lá Quando cheguei lá Meu Deus A bicicleta do aluno E uma vez também A do taco Eu quero escutar A do taco De sinuca Aí o taco Eu cheguei lá De mansinho Lá nesse bar E eles estavam Tudo jogando sinuca Aí eu peguei O taco da mão Larguei o taco Nesse tempo Eu tinha função Hoje eu não tenho mais Quebrei o taco E tive que pagar o taco E o dono do taco Se zangou Não, me perdoe Eu vou pagar Se espalhou o aluno Para todo lado Eu não sabia Para onde era que eu corria Quando foi descoberta A história do videogame Também eu sofri muito Porque eles gaseavam aula Para ir para aqueles videogames Para aquelas lanhau Que ficava Lanhau Que ficava 10 minutos Lanhau já foi Já foi Mais para cá Mais para cá Eles ficavam Mas naquela época Você deve estar falando Da locadora Não? É, locadora Locadora Exatamente Eles estavam Nesse videogame E aí eu ficava louco Eu ia atrás de aluno Aluno pulava cerca Aluno pulava muro Eles gaseando aula Para não ir Para jogar videogame E de daqui Na Cris Fábio Assim nunca foi Antes do videogame Depois do videogame Mas e na Cris Fábio Você tirou algum do bar Ou não? Tirei E aí terminou Que fundaram lá O bar de Deca no Miache Teve esse bar lá De Deca no Miache Eu acho que o Jorge Frequentou muito De Deca no Miache Mas ele achava? Achava o Jorge? Achava 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 Não, o nome não era Não era O nome só era uma piada Esse nome de Deca no Miache Rapaz, se duvidar Foi o Jorge que botou Acabei de lembrar do negócio Lá perto da faculdade dele De Terezina Tinha o Mamãe No Miache Pois é Eu acho que foi de lá Que veio a ideia E botaram de Deca no Miache Aí depois a Cris Fábio Cresceu tanto Tanto aluno Tanto aluno Que não dá conta Aí eu não dava mais conta Como é que é pra ti? Porque no Zé Narciso Eu imagino que tu conhecia Todo mundo pelo nome Todos, todos, todos Nós tínhamos sempre Nome e pai E filiação E sabia a casa de todos Nesse tempo a memória Era muito boa Nós tínhamos no Zé Narciso Sempre a faixa de 800 e poucos alunos E eu sabia Porque o Zé Narciso Ele chegou O nome de todos E eles E eles ficaram surpresos Por um bom tempo O Zé Narciso Até que eu conheci Mamãe Ainda hoje chama de ginásio Porque era o único lugar Que tinha ginásio E aí de repente Eu cruzava com um aluno No corredor E eu dizia Fulano, rapazala Fulano E eles ficavam surpresos Porque eles tinham chegado Há pouco tempo Na escola E às vezes nem o próprio professor Sabe o nome Porque como eu sou professor É ruim a gente decorar o nome A gente decorar o nome De lombriga mesmo E aí dava Levava para o médico Levava para o seu Néus Carneiro O Zé Carvalho Quando eu notava Que eles estavam com gonorréia Quando eram os garotos Era verdade Como é que tu notava Esse negócio Porque quando ficava triste Quando o menino É muito danado De repente ele fica retraído Fica triste Não quer ir para a fila da merenda Fica todo encabulado Encabulado, furaculado Aí o Dona Graça Que Dona Graça Era uma espécie de vice-diretor Aí isso é sinal de gonorréia Não É porque Algum problema está acontecendo Estou achando que um dos meus ali O Kleber Kleber Leite Não é gonorréia Que ele é tão para baixo A gente observando A escola é uma coisa Muito forte Porque o aluno Ele vai todo dia E você fica observando Fica aquela convivência Cria um vínculo Muito E aí você Passa a conhecer realmente O aluno A história do aluno Sabe que aquele aluno Não tem problema Que aquele aluno Aí você Sabe o problema Nós descobrimos Vários casos Descobrimos Aluno Aluno tuberculoso Aluno com gonorréia Aluno com rancenise E Imagina que De vista muito As vezes o cara Não está aprendendo Porque não está encerrando E aí A gente Procurava conversar Tinha aquela coisa Não tinha um psicólogo Na escola E você Professor diretor Quando você realmente Internaliza Essa coisa de ser diretor Você Você passa a ser Psicólogo Psicólogo E aí você acompanha Tudo isso E você descobre Encontra uma solução E aconteceu muito E foi assim Uma coisa Maravilhosa E era aí que entrava Por exemplo A menina engravidava Acho que naquele tempo Até mais Jovem engravidava A primeira experiência Quando a aluna Ficou grávida Na escola Desenascido Foi assim Eu fiquei assim Chocado Foi de aluno Aluno Não Mas era o casal Lá Não 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 ficou grávida De aluno Não foi no recreio A brincadeira Não Ela esteve até Em Piripiri Agora Há pouco tempo Eu estou arrasado Porque não tive Como ir lá na casa dela Conversamos ainda Por telefone Não tive Como ir na casa dela E ela era Era aluna Do esporte Ela jogou Até quase o dia De ganhar neném Eu lembro que o Zé Narcisa Era a forte Era a escola Campeana Em jogos escolares E se providenciar Era uma ação No colégio Ou tu levava Para fora A gente fazia uma ação No colégio A turma participava Eu saia pedindo Nas lojas Porque hoje está mais fácil Para fazer uma ação dessa Você bota no Facebook E a galera vê Na que tempo não tinha E a gente providenciava A aluna Ganhava da banheira A rede A fraldas Era uma imensidão de fraldas Os professores participavam E a gente fazia Um momento de congratulação E era uma coisa Muito interessante E aí ia para a casa da aluna Levava tudo Então a aluna ia para lá Teve um ano Que a gente foi O Enilmar Barroso Nesse tempo Ele tinha lá a empresa Deu ônibus E eu levei A turma Todo dia levando Os presentes para casa Nesse dia Digo Vou quebrar o resguardo Da menina A menina se emocionou Chegou Eu imagino Como era para elas Assim Era tipo Era dois assim Quando ela descobriu Ela tem que contar lá em casa Eita Eu tenho que contar A fudideca também Vai Mas não existia Julgamento Existia ajuda Não existia julgamento Não existia repressão Nessa hora não Nessa hora a escola Entrava como um apoio Muito grande A preocupação dela fazer O pré-natal De ela fazer Todo esse acompanhamento Infelizmente foi interpretado De maneira errada Por algumas pessoas Que achavam que eu já estava Era dando apoio A prostituição Então Mas nós vivemos Nem vale a pena falar Vivemos num país Que quando a gente fala Educação sexual Parece que a gente vai ensinar Eles a fazer as outras coisas Como se eles não já soubessem Mas aí é que vai entrar A repressão existia no momento Quando tu fazia Os moleques lavar a louça Vocês não tinham aceito Ah, isso aí sim Era repressão Por exemplo Gazear aula Eu considerava Gazear aula A pior coisa Deixar de trair os pais Sair de casa Fardado Com os livros E não chegar na escola Traia os pais E traia a minha Eu ficava chateado com isso Tinha sempre uma punição A punição geralmente Era ele ajudar A lavar os banheiros Era ajudar a lavar As louças da merenda Era limpar o depósito Se tivesse muito sujo Era essas coisas assim Aí aprendia, né? Às vezes teve Uma vez Teve uma briga De dois garotos Que eu quase não conseguia apartar Eles brigando Brigando, brigando E eu Entrei no meio dele Por besteira Nesse tempo Era por causa de uma garota Ah, e já mudou A arte figura Era por causa de uma garota Porque elas Elas começavam A mexer com eles primeiro Era sempre assim Eles Por incrível que pareça Eles estavam lá quietinhas Elas começavam Elas sempre Mexiam com os meninos primeiro E aí começou Eles pecaram Uma briga Por causa de uma garota Tu se tocava assim Quando eles estavam começando A paquera E esse está paquerando Com aquele Aí eu observava tudo isso Aí eu fui apartar Essa briga Quase não conseguia Aí quando eu conseguia Apartar Eu procurei dois canteiros Com bem formiga vermelha E voltei para eles Tirarem o mato Dos canteiros Aí eles foram Quando a formiga vermelha Deu na mão deles Aí pronto Aí eu digo Agora está Agora vamos passar álcool Na mão e vamos assistir álcool Passar álcool Ainda brigaram eles dois? Nunca mais Teve outro também Que eu botei abraçadinhos Lá na minha sala Perto de mim Ficaram abraçados O resto Abraçados de frente Um para o outro Nunca mais brigaram Tinha brigas assim Horríveis Porque adolescente Você sabe como é É difícil Então Eu não tive Eu não recebi Da Secretaria de Estado De Educação Uma fórmula Para ser diretor Uma receita Não tinha sentido Que tiver briga Faz isso Mas eu fui fazendo as coisas Com o apoio dos professores E com o apoio Da comunidade escolar toda E foi dando certo E deu certo E está aí a escola José Narciso até hoje É referência Eu lembro que deu tanto Certo Que tu teve que colocar Teste Para saber quem se matriculava Teste E olha A primeira vez Quando eu me deparei Com aquela fila E eu ia para lá Para a fila Ficava lá com eles Botava televisão Servia lanche E aquela fila enorme De noite De pais Dormindo lá Para conseguir uma vaga Para o filho estudar lá E eu ficava Mas não é para ser assim Então imagina a ambiguidade Que ficava no teu cérebro Porque assim Ao mesmo tempo Era um elogio Muito grande Porque os caras Estão passando dias Para matricular Mas não era para estar lá Mas foi nessa hora Que começou a aparecer Uma coisa boa Porque de repente A escola passou a ser espelho Para outras E isso aí foi a coisa boa Eu gostei muito Quando eu senti isso aí Quando eu vi isso aí Quando eu vi a escola Matéa Tita A escola Bavarela A escola espelha de Rezende Se espelhando Então agora é por aí Agora a escola está dando certo Realmente E aí as outras vão crescer Porque o bom é isso É as outras se espelharem É o impacto que tu dá na sociedade Mas foi nesse momento Que tu disse Agora eu não aceito mais preconceito De forma alguma Essa altura do campeonato Já não tinha mais Porque nessa altura do campeonato Eu já tinha dito Em reunião Em encontro com os pais Que era homossexual Eu cheguei a dizer Teve algum pai que Não, não, não De jeito nenhum Porque eles já estavam vendo o resultado Já estavam comprovando tudo Então, gente Vocês sabem Eu sou homossexual Mas eu tenho o maior carinho Por os filhos de vocês Por a escola Vamos juntos fazer a escola crescer E todos os pais participaram É uma coisa que é tão bizonha Porque não precisa falar Tu é diretor Tu não está lá para casar com ninguém Pois é E deu certo Agora tem uma pergunta Porque assim, eu queria fugir um pouquinho do óbvio Porque eu tenho certeza que todo mundo Te pergunta Ah, tu tem saudade Eu queria era saber A época do ano que tu mais sente saudade do Zé Narciso E por que é na festa junina Eu amava a festa junina Mas o microfone aqui está legal? Está ótimo Esse dedo não relaxa Esse dedo me persegue Ele tem me entregue tanto Me entregue por que? Vixe Porque, olha Quer dizer que se tomar assim E você já sabe No meu último ano em Teresina No meu último ano em Teresina No colégio de Teresina O Moraes Que foi um anjo na minha vida Nós nunca tivemos nada Mas ele era Muito, muito formal Muito sério Mas ele tinha uma admiração Foi um amor platônico? Não, não foi um amor platônico Ele tinha um respeito muito grande por mim Você imagina o Escola Agrica A Escola Agrica Quando eu fiz estudar lá Eram dois alojamentos enormes O meu alojamento tinha cento e tantas pessoas O outro cento e tantas pessoas Era um monte de homens O papai me jogou lá Eu fiquei com ódio do papai Achando que ele tinha feito de propósito E de certa forma foi Então no meu último ano no colégio agrícola Eu disse Moraes Pelo amor de Deus Fomos para Castelo do Piauí Moraes de Castelo E aí ia ter uma festa lá Eles promoveram Tinha três alunos na escola A gente era de Castelo Moraes, o Linho e o outro lá E aí promoveram uma festa lá Para angariar dinheiro Para a nossa festa de final de ano Quando terminasse o curso À tarde ia ter um jogo de futebol E aí conseguimos o ônibus Com a escola Com a direção da escola E fomos todos para Castelo Aí eu disse Moraes Me bote numa casa Aí foi distribuir os alunos Na casa Nas casas dos parentes Do pessoal conhecido da cidade Cidade pequena Aí lá Como eu tinha o Erivelto Erivelto Ribeiro Bezerra de Fronteiras Meu grande amigo É o atual secretário de Cultura de Fronteiras Mas lá em Fronteiras Só é do tamanho dessa sala aqui Mas tem a secretaria Aí Nós pedimos Bote a gente numa casa Que tenha muito honra Aí o Moraes colocou a gente Numa casa que tinha seis irmãs Seis mulheres E um homem A casa das sete mulheres O homem era o mais velho Já era um coroão Né E assim Não tinha assim Não era jovem Né Já era o coroão Né E elas Todas Todas Moças A Marinha A Marinha era a mais velha Vai me acabar Mas eu não vou acabar No final de semana não Com este monte de mulher Aqui dando em cima da gente E aí eu fui Cheguei lá fora Coçando forçando forçando o saco Todos querem ser homem Cheguei todo de vó grossa Coçando o saco Mas quando a gente sentou na mesa Para jantar Meus dedos que eu fui pegar os pratos Para me servir Esse dedo Desse jeito Nunca relaxei os dedos Aí elas olharam uma pra outra e sorriram Como quem de reviado também Aí eu me entreguei, deixa eu me soltar logo aqui Foi uma decepção Mas assim mesmo a Marinha me agarrou à força Na festa e ficou Me agarrou louca pra ficar comigo Mas nunca ficou, resultado eu amanheci com fé Matar experimentou? Nunca, só vi Porque quando a gente é jovem Que se dá com as meninas, as meninas amigas da gente Elas ficam toda vontade na frente Você terminou vendo, mas Deus me livre Nunca nem peguei Eu tô com um bicho mais feio do que ele Isso não tá gravando não, né? Agora eu me der vontade Eu não aguento Agora eu me der vontade Jorge, isso não pode gravar Pelo amor de Deus Paulo Correio Diz que com homestão vai ser pra analogia O homem pra ser homem Tem que experimentar E ela é homem? Então Então Ele tem que experimentar o outro E dizer que não gostou Ah, é teoria dela, né? Teoria dela Por exemplo, na minha lápide Na minha lápide é patelar Morreu na dúvida Não tem problema nenhum Na minha lápide não tem dúvida nenhuma Aqui já é você Não pode ter, pelo amor de Deus Mas agora a gente vai voltar pra festa junina E eu quero que tu conte pra mim Como assim Porque ficou um negócio muito grande Como foi a primeira? Todos os momentos da escola do Zé Narciso Eu guardo com muito carinho Com muita saudade Foi uma coisa muito forte da minha vida Eu, de repente, me descobri Que eu cresci tanto Eu, quando eu saí de lá Eu saí uma pessoa muito mais humana Muito mais adulta Muito mais madura E foi uma coisa Foram quantos anos? Foram 15 anos 15 anos E a festa junina Na verdade, quando acontecia em junho A gente tinha começado a trabalhar a festa Três meses antes Na verdade, eram as festas Era mais de um dia, né? É porque, geralmente, quando começou Era só uma noite Aí, de repente, a comunidade Piripiri começou a cobrar E a comunidade toda Mais um dia Aí ficaram dois dias De repente, a gente estava fazendo Três dias de festa junina Eu lembro Três dias de festa junina Quando terminava, eu estava acabado Cansado E a equipe toda Mas era muito bom E aí A gente começava a preparar bem cedo Ensaiar as danças Um, dois, três meses antes Ensaiar as danças Especialmente aquelas danças mais difíceis Chachado, eu lembro Tipo 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 O Boi Tipo a Rancheira Tipo o Chachado Tipo A Quadrilha Maranhense O professor Rondon Rodrigues Sempre ficava com aquelas danças mais difíceis Porque Ele tinha um trabalho muito Ele era muito bom nisso Ele é muito bom nisso Então Eu viajava demais Eu viajava demais Só para ficar no Antônio Rodrigues Quando tu foi diretor Ele já era professor Ou foi O professor Antônio Rodrigues Ele foi diretor Da escola do Zé Narciso À noite Porque naquela época Tinha diretor do dia E tinha diretor à noite Ele foi Quando eu fui ser diretor Não tem o mesmo tempo Quando eu fui Não, não, não Quando eu fui ser diretor do Zé Narciso Ele já tinha sido professor do Zé Narciso E já tinha sido diretor à noite E quando eu estava diretor Eu convidei para ele trabalhar Para ele me ajudar Ele já estava até aposentado Da rede estadual Ele já não estava mais trabalhando Já estava parado Só esperando o tempo dele De se aposentar E aí eu convidei para ele me ajudar E ele ia me ajudar Como voluntário Isso era o que me deixava Mais encantado nele Para você ver A grandeza da coisa O tanto que ele gostava da coisa Que ele gosta da coisa Ele ia como voluntário E ele ensaiava as quadrilhas Ele era E quando terminava Não tinha esse negócio de dizer Antônio Rodrigues Quanto foi seu trabalho A única coisa que ele queria Era estar bêbado Depois da festa Eu sei como é isso Ele ficava feliz demais E tomava todas Ele extravasava Ele adorava ver O resultado final A culminância O ápice da coisa Era a dança Se apresentar Então aquilo para ele Era gratificante É gostar da coisa Eu lembro É ser realmente Um folclorista E manter viva Aquela tradição Da festa junina Então eu sou eternamente Grato ao professor Antônio Rodrigues Os outros colégios Esperavam vocês marcarem Para não botar nenhum dito Primeiro Ninguém se atrevia A marcar A sua festa junina Antes da escola Zé Narciso Ter dito a data dela Por quê? Se eu Maurelio marcou a dele Aí se eu dissesse Zé Narciso É tal dia Aí Acabava Porque os alunos do Maurelio Queriam ir para o Zé Narciso O pessoal Fazia roupa nova Para ir para a festa junina Do Zé Narciso Exato As lojas vendiam roupa As lojas vendiam Ela realmente aquecia E a escola do Zé Narciso Também aquecia Porque as festas junina Do Zé Narciso As roupas Os tecidos Eram os mais bonitos Que tinham Inclusive os mais caros Porque aqueles alunos Se eu chegasse assim Eu quero que você vá dançar E a mãe do aluno dissesse Não Eu não tenho condição De comprar roupa Eu digo Não Eu quero que ela vá dançar Aí a escola vai dar roupa Então ainda era uma coisa Porque a gente fazia festas Fazia movimentos E eu chegava para o dono da loja E pedia a roupa da aluna E o dono da loja me dava Porque o Zé Narciso Tinha uma peculiaridade O Antônio Neto dizia assim De década Você tira leite de onça Eu andava pedindo Eu andava pedindo Os brindes Para a barba da velha O Antônio Neto Morava bem do lado Da Praça da Bandeira Onde era o João Brito Aí eu já entrei lá no João Brito João Brito Eu quero brindes Para a barba da velha Aí o João Brito Um brinde De década Eu digo Não Eu quero dez brindes De década O que é isso Aí deu logo uma gargalhada O João Brito Era meio preso Meio mão fechada Mas era uma pessoa maravilhosa E aí eu cheguei Na casa do Antônio Neto João Brito Deixa eu te interromper um pouco Só para A gente sempre tem que explicar Por mais novinhos Porque a gente não sabe O João Brito Aqui na Freitas Júnior Era o supermercado Era o supermercado Mais top Mais chiquitinho Mais top de peripeleia Aí eu cheguei Na casa do Antônio Neto Entrei na casa do Antônio Neto Ficou a mão cheia de coisa Onde conseguiu essas coisas Meu filho Eu disse Meu João Brito Comprou por quanto Isso tudo Eu digo Por nada Ele me deu tudo De brinde Para a barba da velha Ele deu Deu Tu tira leite e oça Pelo que eu estou entendendo Ele era assim Uma espécie de teu tutor Não era assim Não conseguia O Antônio Neto Era uma referência Muito importante Na minha vida O Antônio Neto Foi Foi um irmão para mim Foi Um orientador Uma pena Que eu não peguei As coisas Porque nessa época Na época Que eu era jovem O Antônio Neto Ele queria que eu fosse Muito na linha dele Eu estava muito Nessa coisa De festa A história E a linha dele Era mais formal Mais formal Mais formal Ele queria que eu ficasse Ouvindo música Com ele Ele queria me orientar Sobre música E aí Qual era a música Que ele ouvia? O melhor Música clássica O fino do fino E tu queria escutar Conhecimento musical dele Eu queria ir atrás De namorar Eu queria Nas folgas de escola E antes da escola Eu só queria ir atrás De namorar Rapaz Você tem que aprender A gostar de música Olha essa música aqui Esse disco Ele ia me orientar Sobre isso Eu lá queria ouvir Nada disso Eu queria Era ir atrás De ser feliz Aí eu Sabe o que eu fazia? Os discos dele Eu ia arrumar Eu ia limpar Eu ia organizar Mas quando eu Muita Ele tinha uma O acervo dele Era riquíssimo É conhecido É famoso Aí eu limpava Organizava tudo Mas Querer ouvir Querer gostar De música Me aprofundar Internalizar Aquilo Não, pelo amor de Deus Eu quero ser feliz Bora Quero ir para dançar Ter oxigênio Ele tinha ódio Não gostava De jeito nenhum Ele queria Tudo bem Mas que ele foi importante Na minha vida E na vida de muita gente O Antônio Neto Foi uma referência cultural Aqui em Piripiri Ele foi responsável Por grandes momentos Aqui em Piripiri A festa Juventude Jeans Rock Forró Criada Promovida Pelo repórter social Antônio Neto Em Piripiri Foi o máximo Era uma festa linda Juventude Jeans Rock Forró Uma festa Com o nome desse Que estava tudo Musicada pelos Dragões 6 Ela tinha tudo Na festa Tudo tinha nessa festa Para todos os gostos Juventude Jeans Rock Forró E todo mundo E aquecia o comércio Todo mundo Tinha que ter Lembra da época do ano Que era? Tinha que ter Foi nos anos 80 A época do mês Tu lembra? Era Julho 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 Era o máximo Início dos anos 80 Você era garotinho Era Eu era Mas eu fui para a festa dele Como eu fui para a festa sua Que a gente vai já chegar lá Qual delas que você foi dele? Dele eu fui Bale da Saudade Bale da Saudade Bale da Saudade Que eu estou doido de papagaio Não consigo Dançando lá no Bale da Saudade Não vejo Ele fazia uma festa linda também Tributo ao sucesso Que depois o João Cláudio satirizou E fez tributo ao fracasso Que essa festa foi o máximo Deu o que falar As duas? A do João Cláudio A do João Cláudio Foi fantástico A dele já era tradição Já era uma festa renomada Aí quando o João Cláudio satirizou E fez tributo ao fracasso No cassino 4 de julho Rapaz Foi assim uma noite Que eu só não morri de rir Porque eu quase me acabo de rir Foi massa Você acha que o Piripiri Paga um tributo menor Do que o Antônio Neto Policia? Acho Acho Ele pouco homenageado Aquele espaço que tem lá em cima Que tem o nome Como é o nome? Espaço Cultural Antônio Neto Complexo Cultural Eu gosto da homenagem A homenagem Mas eu acho que tinha que ter outra homenagem Outra Outras homenagens Ele merece mais Ele merece mais O Antônio Neto Ele era autodidata O Antônio Neto Ele era de família extremamente humilde Simples A Dona Tereza e a Dona Luizinha Minha Nossa Senhora Você tem o ideia Elas morreram E nunca quiseram se aposentar Dona Tereza Por que você não quer se aposentar? A Dona Luizinha Por que você não quer se aposentar? Não aceita se aposentar? Didé Ela me chamava Ela era Didé Didé Eu não quero esse dinheiro não Que isso é coisa da besta-feira Depois a besta-feira Vem buscar esse dinheiro Eu não quero não E nunca se aposentou E não teve quem meter isso na cabeça dela Eu ajudei a cuidar delas Até o final da vida delas Porque o Antônio Neto Era meio desligado dessas coisas Ajudar a cuidar Tipo assim Dar banho E ajeitar tudo Até a hora de morrer E botar no caixão Foi se afastando assim também Na época Ele estava próximo da morte Ele já não estava Ou ele ainda estava Infelizmente ele caiu no ostracismo Isso foi Eu me lembro Lembro do meu pai comentando Uma pena Porque ele ficou com Alzheimer E as pessoas terminaram E eu prefiro não falar disso Eu me emociono muito Porque eu prefiro lembrar dele Como nessa época Essa época do final Foi uma época muito Que não foi legal Melhor lembrar da época Do tributo ao sucesso Do tributo ao sucesso E das boas festas Porque o final foi assim Uma coisa Sim Pronto Então vamos Tentar deixar o crime um pouco Vamos voltar Para a festa junina Que eu tenho que te perguntar Já foi preso na cadeia do amor Porque era famosa A cadeia do amor Da festa junina Do Zé Nascido Teve uma festa junina Que eu saí na porta Da escola E de repente Eu olho na direção Do Lauro Gil E a fila está Na direção do Lauro Gil Já quase chegando ali Atravessando a rua A Avenida da Cremosa Não Já quase atravessando ali A rua do salão Bem bonita A fila já tinha passado Dali Ela ia naquela direção Ali já foi a locadora De videogame Para comprar a entrada Para a festa Aí eu me assombrei Eu digo Eu não tenho onde botar Este povo aí dentro Eu fiquei louco Eu digo Minha Nossa Senhora Como é que vai ser E a multidão na frente Chegando gente E o pessoal E o Rafa Fica preocupado Mas nesse tempo Não tinha essa questão De violência Não tinha essa questão De violência Como hoje É complicado Quando junta muita gente E aí Mas todo mundo entrou E todo mundo curtiu E nesse ano Eu tinha colocado O Diverson Que infelizmente acabou Nesse ano Foi Diverson Na época tinha Diverson Dragões Bobilhas RC6 Não é isso O SC7 Na festa juniors Do Zé Narciso RC6 O Roberto Carlos Que é a RC7 Dragões tocou Diverson trocou Bobilhas não tocou Não Bobilhas já é mais Bobilhas já é mais para cá Mas dragões tocou Inclusive quando o João Cláudio Veio Tinha um tempero dormido O João Cláudio um dia Teve uma festa Do Zé Narciso Que era por volta De 11 horas da manhã Ele telefonou para mim Nesse tempo Ainda era o telefone Esse telefone E ele telefonou para mim E disse Dideca Eu vou me apresentar Na festa juniors Do Zé Narciso João Cláudio disse Esse ano Eram os dragões E ele chegou E se apresentou Na festa juniors Do Zé Narciso Eu pensei Que eu ia morrer de emoção Foi um presente Que ele me deu Show de humor Ou era como ele gosta De fazer o Ele fez de tudo Porque na festa juniors Cabe muito o Gonzaga O Gonzaga Ele fez de tudo Ele brincou Ele cantou Ele fez e aconteceu Agora Foi assim uma noite Que ficou na história Praticamente não teve registro Primeiro porque Eu fiquei tão louco Que eu não Não tive essa coisa Não era tão fácil Para mandar filmar Não tinha celular Não existia nem celular Tinha tantos registros Mas foi uma coisa espetacular Ele de vez em quando Ele faz essas coisas comigo Teve um aniversário De 88 anos do meu pai Que ele simplesmente Deu um show no aniversário Ele veio Ele veio e fez um show Acho que não tem Em Piripiri Nenhum registro De aniversário De ninguém Que o João Cláudio Que eu vim fazer um show E ele se comunicou comigo E disse que queria fazer um show No aniversário do papai Isso foi assim uma coisa Assim fantástica Isso é filmado Isso é registrado Isso eu tenho Mas dessa festa juninha Do Zé Narciso Não eu quero saber É da cadeia do amor Se eu fui preso A cadeia do amor Era famosa Era famosa Porque quando terminava Tinha gente que pagava Para se prender Quero dizer claro Que ele mesmo pagava Para se prender Para dizer que estava bombando Que estava bombando E aí é assim Quando terminava a festa A gente ia somar Tudo que tinha arrecadado Cada A barba da velha Deu tanto A cadeia do amor Deu tanto A cadeia do amor bombava Porque dava muito dinheiro A cadeia do amor Porque tinha gente que se pagava Para ser preso Na cadeia do amor Exato Você ia para lá Você tinha que ser preso Então isso rendia muito dinheiro Você tinha que ser preso Olha Ser preso na cadeia do amor Do Zé Narciso Era VIP Era uma cadeia VIP Cara Eu nunca fui preso Acho que é por isso Que eu nunca paguei também Mas eu já aprendi algumas lá E teve um ano Que os alunos me prenderam Quando eu me desesperei Eu estava dentro da cadeia do amor E eu fiquei com ódio Com raiva deles Porque eu tinha mil coisas Para resolver E eu não consegui descobrir E passarei Ainda hoje eu não descobri Quem foi que mandou me prender Que eu queria dar uma punição Não É outra coisa Que a gente tem que falar Por novinho aí Para os free file Que cadeia do amor Era o seguinte Você entrava lá Na festa Tinha uma parte Que às vezes eles faziam Até mesmo Lá os Zé Narciso faziam As coisas Como se fosse uma cadeia mesmo E aí você Tinha uma menina bonita Ou um menino bonito Você pagava E ele ia preso Para ele sair Ele tinha que receber Um beijo de alguém Não era isso Ou pagar a fiança Que era tipo O dobro do que foi preso Era por isso que arrecadava E tudo isso arrecadava O dinheiro Arrecadava Exatamente Tudo na escola Do Zé Narciso Lá na festa junina Era diferente das outras Eu arrecadava Tanto brinde Nós arrecadávamos Tantos brindes Que de repente Não era mais A barba da velha Era a barba da velha E do velho Foi criada a barba do velho Muito nada Eu acho que nunca Teve uma festa junina Para ter barba do velho E da velha Pois teve a barba da velha E do velho Porque tinha que ter Aqueles brindes Tinha que ser utilizados No outro ano Já eram outros brindes Eu lembro de chorar Para ir para a festa Do Zé Narciso Da quadrilha Porque teve uma época Eu lembro que foi perto Até da FEPEM FEPEM também era em julho Depois foi para setembro Depois foi para setembro Eu lembro que a mãe Mandou eu escolher Alguma coisa assim Olha em setembro Foi uma onda arduz E eu fiquei achando Que isso ia afetar De forma alguma Não tinha nada Que tirasse a festa Do Zé Narciso Da mídia Fazia parte Do calendário cultural Para a gente que morava fora Porque assim Quando você mora fora Você tem uns dias obrigatórios Você vinha Carnaval da Saudade E nem Carnaval não era Não tinha Carnaval da Saudade Semana Santa Porque era movimentada aqui Na Semana Santa As festas do Zé Narciso Festejo Aí mais depois Veio a perifolia Mas antes da perifolia Já tinha as festas do Zé Narciso Você morava em Teresinha Tinha que dar um jeito De estar aqui Nas festas Aí teve Nesse ano mesmo Que eu disse Que a fila já estava Indo lá No Rumo da Cremosa Aí elas de repente As meninas lá Da entrada Os professores lá Da portaria Eles já estavam Socando dinheiro E ela não é sacola Era não é sacola É sacola cheia de dinheiro Era uma coisa louca Naquele tempo Era tudo no dinheiro Aí quando passava a festa junina Eu saia de sala em sala Sexto ano A Quem conhece a praia Não conhece a praia Anotava Que massa Fulano Não conhece a praia Aí anotava Aí aquela Sexto ano A Sexto ano B Quem conhece Aqueles que não conheciam a praia Botava dentro do ônibus E levava para Parnaíba Para conhecer a praia As quintas séries Dar mais trabalho Quem não conhece Sete cidades Aí juntava Levava as quintas séries Para Sete cidades Quem não conhecia Tudo por conta Era mais ou menos assim Tudo voltava para eles Tinha as excursões Para a gruta ali Para o Bajara Levava também para lá E é por isso Que o professor de Décd Está de mãos vazias Porque tudo ficava lá mesmo Mas a história está aí Que tem coisa mais Que vale mais do que dinheiro Vale sim Vale Vale Com certeza vale E era assim Aluno tal Está doente Aí chegava lá A cesta de alimento Era mais ou menos assim Mas era tão assim Que não existia cobrança Não existia burburinho De que tu estava Ficando com dinheiro Aí essas coisas Aí não tinha Não tinha essa história de mídia Nós fizemos isso 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 Não Não tinha Eles mesmos É que faziam boca a boca E aí Foi criando aquela coisa E a coisa foi crescendo E de repente As filas foram aumentando Aumentando para ir estudar lá Os alunos queriam E isso foi bom demais Mas tem muita gente Que vai contar para os filhos Assim Leva os filhos para a praia Aí diz Olha, tu está vindo criança Agora eu A primeira vez que eu vim Foi professor de décadas Lá no Zé Narciso Então isso vale mais Aí você encontrar No festejo Com um ex-aluno Com dois garotos Olha, ele foi meu diretor Meu filho Fala com ele Ele foi meu diretor Aí eu Eu fico logo sem graça E me emociona E o aluno se emociona E fica mais Aí é mais ou menos assim É uma coisa muito É gratificante demais Isso É emocionante até Sem dúvida Então Eu creio que eu já até Imagino a resposta Mas foi difícil Largar o Zé Narciso E foi uma coisa pensada Foi programada Daqui a tantos anos Ou simplesmente chegou a época E tu disse Cara, tu tem que sair Foi difícil Foi difícil Quando a primeira vez Que eu saí Eu fiquei fora Só um ano E aí o governador Hélito Dias Com o secretário estadual De educação Professor Antônio José Medeiro Eles instituíram a eleição Para diretor E eu me candidatei A diretor E fui eleito Com quase 100% Dos votos E aí a gente saiu De madrugada Na rua Fazendo uma carreata Uma caminhada E minhas primas Que são surda e muda Elas entraram na festa Pulando e gritando E não sabiam nem Todo mundo na rua Foi acordado E saiu acompanhando Porque estava todo mundo Com essa coisa guardada Porque eu fui posto fora De uma maneira assim Muito brusca Foi para o politicagem Foi Foi para o politicagem Foi uma coisa Que mexeu muito comigo Que me deixou arrasado Que eu chorei horrores Eu lembro que Quando estava Já no meu último dia Quase de saída Da escola Zanaciso A professora Carmolina Com a comitiva A mãe do Geógico Com a comitiva Da Secretaria Municipal Chegou lá Chegou lá Eles não disseram nada E eu não disse nada Elas simplesmente entraram E ficaram lá dentro da escola Foi uma coisa assim Emocionante Que ainda hoje Eu fico Quando eu falo Eu fico emocionado Porque Porque elas foram Solidárias comigo Elas foram levar A solidariedade delas Comigo Então Orientados Para a professora Arandi Que não ia Mas ela botava A comitiva para ir Elas foram todas lá E ficaram lá Aquela coisa toda Foi uma coisa Que me marcou muito Então essa saída Foi uma saída louca Que eu fiquei desesperado Eu chorei Eu quis morrer Eu passei dias Sem passar na porta da escola Eu não passava nem perto Porque eu começava a chorar E morando Na mesma rua da escola Aí instituiu a eleição E um ano depois Eu voltei Eu me candidatei E aí o professor Antônio José Medeiros Diz Está aqui O secretário Está aqui Eu não sou a favor Da sua saída Mas essa questão De critério político Secretário da educação Do PT Ele sabia Mas essa questão Do critério político Infelizmente O João Cláudio Foi falar com ele Com a presidente Do conselho estadual De educação Que ano foi isso Lembra? Lembra Foi em 2003 Por aí 2003 Nessa época Dormiu e pouco 2003 Tinha-se me ligado Eu falava direto Com o governador Você estava no governo Você estava lá Você estava no governo Você era lá Da equipe Pois nessa época Mas depois o governador Pediu desculpa Para mim Em público Em público Pediu desculpa Quando a escola Ganhou o prêmio de gestão Quando nós voltamos Quando nós voltamos Um ano depois Eu fiquei dois anos Como diretor Dois anos como diretor Aí eu já estava No último ano Como diretor Eu já estava conciliando Com a Secretaria Municipal De Cultura Eu já era Secretário Municipal De Cultura E a escola A faculdade Crisap Já estava Nos últimos Retopos Para começar Aí pronto Eu já O doutor Atchner Já tinha me convidado Para trabalhar Na faculdade Crisap Aí pronto Eu não vou me candidatar Mais diretor de escola Aí o professor Antônio José Medeiros Era ainda o secretário E me chamou Na secretaria E disse Telefonou para mim E disse Quem vai indicar Seu substituto É você Não vai ter eleição Não vai Ninguém Eu não me candidato E ninguém se candidatou Aí como ninguém se candidatou Aí ele disse para mim Telefonou para mim E disse Olha Não é o pessoal do PT Em Piripiri Que vai indicar Seu substituto Quem vai indicar Aqui tem dois nomes Para mim Indicados Por o pessoal do PT Mas quem vai dizer Desse redor nome Quem é o diretor É você Eu digo Faça o contrário Professor Zé Maria Diretor E professor Inês Vice-diretora Assim o PT indicou Aí eu pedi para ele colocar Não Coloque Ela diretora E ele vice-diretor Aí ele não quis Ser vice-diretor E ela assumiu como diretora E está lá Até hoje A professora Inês A tarefa também Não é muito fácil de substituir E ela está lá como diretora E deu certo E a escola continua sendo referência Graças a Deus Então a segunda vez Que foi a vez que tu Digamos assim Saiu Foi realmente porque tu quis Eu não quis Mas me candidatar E o teu sentimento era Meu trabalho está feito Tem que vir outra pessoa Com outras ideias Eu não achei Eu não achei Eu saí também chorando Saí arrasado Eu não queria mais Já era outra história Eu já estava secretário de cultura Mas tu estava com medo De alguém chegar E botar a palavra de novo Depois acabou Secretário de cultura Ficou gerente de cultura Eu fiquei sendo gerente de cultura Aí Crisap começou E eu fiquei gerente de cultura E trabalhando na Crisap Como coordenador de apoio aos cursos Que na verdade Essa coordenação Ela não existe Em outras instituições Não tem Mas lá na Crisap Tem essa coordenação De apoio aos cursos Que na verdade É uma espécie de bedel É uma espécie de bedel Que termina permeando Por todos os cursos Dando apoio Ajudando na organização Se for preciso Se for preciso Se for preciso Pega um rodo Essa coisa toda Se um aluno morreu Como já aconteceu Infelizmente Quem chegou com a coroa De flores Fui eu Daqui para Pedro II Daqui para o Ceará Essa coisa toda aconteceu Então quem vai sou eu Essa coisa É uma espécie de apoio Em todos os sentidos Vai ter uma festinha Em algum curso Vai precisar de um bolo Quem vai mandar fazer o bolo É o professor de década Vai precisar de um centro de salgadinho Quem vai mandar fazer É o professor de década É mais ou menos assim E tu custa isso no pastor? Amo Amo porque é escola Sendo escola é minha praia Sendo educação Sendo educação é minha praia Mas aí me diz uma coisa Essa decisão de Vou sair do Zé Nasciso Vou assumir lá na secretaria E vou assumir na Crespo O quanto pesou A tua primeira saída Ao fato de ter te tirado Arbitralhamente Por política E tu pensou Eu não vou ficar aqui Porque vai que amanhã Me fazem a mesma coisa Teve isso Ou foi Não Chegou a hora Não Não foi por isso É porque Já tinha surgido Uma coisa nova Tinha surgido Essa oportunidade nova Lá na Praça de Eventos Que eu me apaixonei por lá Também passei a amar Adorar lá De repente Eu fiquei muito feliz Com lá Porque lá também Tinha festa junina Eu amo festa junina Lá tinha O doutor O doutor Adival criou lá O portal do forró O portal do forró De repente Eu estava com Com dez festas junina Para me tomar conta O primeiro ano De portal do forró Eu viajei Eu quase enlouqueço Quando eu vi Aquela Praça Nelson Carneiro Toda enfeitada E ele me deu Carta branca Ele me deu Todo apoio Aquela primeira gestão dele Foi perfeita Foi maravilhosa E eu chegava para ele E dizia Eu quero isso Eu quero trazer Tantas danças de fora Nós trouxemos Danças de várias cidades Me deu toda a força Era a dança Que era campeã Na cidade E trazia para cá Trazia para Peripiri Se apresentava em Peripiri Foi Essa troca Essa troca Esse intercâmbio cultural Foi maravilhoso Cidades vizinhas De Pedro II Quadrilha de Pedro II Quadrilha de Alesbão Veloso Quadrilha de Demerval Lobão Quadrilha de De Piracuruca De São João da Fronteira De Buriti dos Lopes Chegou a levar quadrilha Daqui para Teresina também Também Teresina também tinha uma cidade Junina Junina Cidade junina Então Aí pronto Eu me apaixonei Por um trabalho lá Da Praça de Eventos Da Secretaria E depois Gerência de Cultura E passei vários anos Na Praça de Eventos Nessa Gerência de Cultura Que foi um trabalho maravilhoso Que tinha muito também Tinha muito a ver O 7 de setembro Era com as escolas Então o 7 de setembro Era outra coisa Que eu vivi intensamente Eu adorava o 7 de setembro Desde a época do Zé Nascido Organizava o 7 de setembro No Zé Nascido Era uma coisa maravilhosa De repente A gente estava organizando De todas as escolas Então isso é uma coisa Que eu Era mais ou menos Educação também E isso foi bom demais Aí depois a Faculdade de Cristal Porque não tem essas coisas aí De festa junina Mas tem outras coisas De escolas Que são comuns Que é o dia a dia De escola Que é o dia a dia Pois é Então Essa saída Foi uma saída Por quê? Porque de repente Eu estava vislumbrando Outras coisas Novas na minha vida A Faculdade de Cristal A Secretaria de Cultura E tudo Mas a saudade ficou Aquela coisa guardada Aquela lembrança Aquela coisa No peito A ave maria Se hipoteticamente Chegasse de década Tem uma vaga aqui De diretor Zanacista Tu quer? Não Não tem mais Porque Eu não posso abrir mão Do meu trabalho Na Faculdade de Cristal Porque eu já tenho 15 anos de carteira assinada E E eu gosto muito Eu gosto de lá Todo mundo gosta demais Eu sou muito bem aceito Lá pelos alunos Eu terminei sendo assim Esse bedel Assim um pouco De década Um caricata Porque eles Fazem graça comigo Aquela coisa Mimito Essa coisa toda Mas eu entro na deles E eu gosto muito E me dou bem É outro formato Mais o mesmo formato Do José Narciso Porque os tempos mudam A responsabilidade também É um pouquinho menor É um pouco menor Mas eu gosto muito Eu tenho uma responsabilidade enorme Para o meu trabalho A maioria é adulto É adulto Agora Para ficar em festa A gente depois vai lá Para a Secretaria de Cultura Mas eu queria falar Da tua veia De promoto Pelo que eu entendi Tu pegou Do Antônio Neto E aí eu queria falar Algumas festas Foi uma orientação Do Antônio Neto Quando eu fazia O terceiro ano Não é do Candalho Cristo Nós Eu digo Antônio Neto Eu quero que tu me ajude A fazer uma festa Me dê uma orientação De uma festa Para a gente arrecadar dinheiro Para a nossa turma Assim como tu Para a formatura da turma Para a formatura Para curtir Para fazer aquele movimento Que toda turma Quando termina Faz De se embebedar De gastar dinheiro De viajar De fazer o que der Tu já tinha para lá De beber Ou ainda bebia Não Não bebia mais Eu nunca fui muito beber Aí Aí ele disse Eu digo Mais ou menos como tu fez Quando tu fazia O curso pedagógico Antônio Neto Normal Não criou a festa das rosas Pois eu quero uma também E aí já não tinha mais A festa das rosas Mas eu não quero A festa das rosas Eu quero outra festa Aí Rapaz Faça uma festa assim Eu digo Como Antônio Neto Faça uma festa Mais ou menos parecida Faça a festa dos corações Aí nós criamos A festa dos corações Essa festa Passou a ser a festa Do terceiro ano Do curso pedagógico Do educandário Cristo Por vários anos Ah Deito saiu E eles adotaram Foi criado na minha turma Aí durante alguns anos Aconteceu Depois acabou Como acabou a festa das rosas Mas era musicada Pelos dragões A primeira aconteceu Foi no cassino Onde acontecia A festa das rosas Aí depois acabou Mas a festa dos corações Foi uma festa linda Ele inclusive Riscou a decoração todinha A gente mandou fazer Uns corações Bem grandes De vergalhão Enfeitamos Decoramos Foi uma festa muito bonita Aí depois Aí foi onde tu disse Eu gosto de fazer festa Aí é onde eu descobri Que eu sabia também fazer Com o apoio dele Eu sabia Aí ele ia dizendo tudo Faça isso Faça aquilo Aí depois eu tive a ideia Do baile da Jovem Guarda Junto com a FM Cidade Fizemos Foi um sucesso Trouxemos até a Vanusa Para cá A Vanusa se embriagou Quase me mata de ódio Eu lembro disso aí Se embriagou Tomou todas Se embriagou Tomou Se drogou Sei lá O que foi que aquela louca fez Eu sei que nós levamos ela Da ABB nos braços Doutor Milcides Que Deus o tenha Levamos nos braços Deixa essa mulher morrer Nesse hotel aí A Vanusa era porra louca Porra louca Ela foi cantar O Minho Nacional Tu lembra Ela começou a cantar E eu digo A mulher ia morrer No palco do Doutor Milcides Vamos levar ela para o hotel Pelo amor de Deus Aí Não nem Aí depois os dragões Tomaram conta E ficaram Foi uma festa maravilhosa Teve outros Teve gente Teve Vanusa Acho que teve o Os brazinhas Os brazinhas E os dragões E foi a festa O Baile da Jovem Guarda Aconteceu ainda Em cinco anos seguidos E dava muito dinheiro Quando dava na hora da festa Não tinha mais uma mesa Para vender E o povo querendo entrar E eu ficando louco Eu me lembro Que as últimas mesas Que eu consegui Foi num bar Lá na rua de cima Uma mesa Tudo enferrujada Eu digo Meu Deus Como é que eu vou botar Essas mesas Para esse povo Mas eu tive que botar Porque o povo chegando E querendo comprar Era na ABB? Na ABB Na ABB Ó ficou Lotava Lotava Porque eu acredito muito Nesse negócio De ir vender a mesa Como eu faço Essa festa Que eu faço De carnaval com o Douglas A gente vai vender a mesa Que é o carnaval Enquanto houver saudade Porque o que eu gosto Da festa é essa É quando você faz a festa As despesas da festa Já estão todas ali Todas pagas O que entra O que entra é lucro O que entra é lucro Porque está tudo ali Através de patrocínio Através de mesas vendidas Tudo É para pagar o clube É para pagar isso É para pagar aquilo Na festa junina do Zé Narciso Também era assim Quando a festa aconteceu O que entrava no portão Já era lucro Porque tudo já estava pago A banda já estava paga O Dr. Através tinha me dado a banda Lá na festa do Zé Narciso Aí pega Chega aqui Cléber Tu quer agora Está a vida de promoter Chega Cola Entendeu E escuta Grava Vai Um monte de vezes Então Mas assim O Zé Narciso Agora que eu vou falar Para a galera Que já é da minha época O Zé Narciso A gente falava Salvou Muitas Vindas a Peripiri A gente chegava aqui Não tinha nada Mas tinha festa No Zé Narciso E não era quadrilha Festa Vocês faziam esporadicamente Ah fizemos muitas festas As tertulhas Muitas tertulhas Ah mas aquelas festas Davam muito dinheiro Davam Pintava assim para a gente Ou carimbava Era Era para saber quem entrou lá Aquelas Marminha gente Aquelas festas Me davam dor de cabeça Porque eu fazia Inventava as festas De domingo E segunda-feira Tinha que ter aula Ah Eu lembro de festas de domingo Porque aqui tinha Quando foi um dia Meu Deus do céu Já ajeitando a escola toda Escuta aquele gemido Era o Geógio Morto de bebida Mas não era esse Geógio aqui Era o Bailô Era o Bailô Cara Tô dormindo Perto dentro de um canteiro Quase que o vídeo cai Quase que a câmera desliga Cara Eu escutei aquele gemido Era o Bailô Eu escutei Hum Você deram muito trabalho lá Assim Ah Não Esquece Do trabalho que eu te dei Agora Deram muito trabalho Para ti nas festas Deram Nas festas de lá Deram sim Porque se embriagava Não queria ir embora Não queria Aí aquela coisa toda Este aí Pelo amor de Deus Estava morto Esse Geógio Bailô Meu amigo Que eu adoro Mas foi uma luta Para levar ele para a casa De gemido Morto dentro de um canteiro Ele caiu dentro de um canteiro Era muita planta lá E eu doido Para já ajeitar a escola Que daqui a pouco Recomeçar a aula Era um dia de domingo E já eram Duas e tanto da madrugada O dia amanhecer Eu digo Eu tinha que estar com a escola no ponto Agora falou Que me lembrou Que todo mundo que vem Fala O carnaval E piripiri Já foi bom Foi maravilhoso E nós estamos Aos poucos Resgatando Não deixando Pelo menos acabar Mas os carnavais Os bailes Na época do carnaval Porque assim O quanto houver saudade É como se fosse O carnaval da saudade É um final de semana antes Não é isso? Ou é do carnaval? É um final de semana Antes do carnaval Era como funcionava O carnaval da saudade Essa festa nós fazemos juntos Eu e o meu amigo Douglas E é uma festa Que vem dando certo Uma festa boa A próxima ano eu vou Não deixe de ir Não, a próxima ano eu vou Eu viajo na festa Eu adoro me fantasiar Todos os cursos Eu da organização do curso Gerente de Cultura Simplício Teve a brilhante ideia Foi a ideia do Simplício Mário Ele estava secretário de Cultura E eu gerente de Cultura E aí ele teve a ideia De fazer o curso Eu digo Mas eu quero me fantasiar Eu adoro me fantasiar A nossa festa lá minha Com o Douglas do Dogo Eu não sei fantasiar Porque vai tocar Mas eu quero receber o pessoal É fantasiado Eu não abro mão disso aí Porque a fantasia Você É uma viagem que você faz Eu me fantasiei de Carme Miranda Eu viajei tanto Que me fantasiei de Carme Miranda Esse curso eu fui fantasiado também Os dois primeiros eu fui fantasiado O segundo eu tentei Ser um cavaleiro medieval Mas me disseram que eu era Estava a rasga mortaia Tem a rasga mortaia O pássaro que canta e diz que morre Não deu muito certo não E aí eu vou chegar No Broto Legal das Férias O Broto Legal das Férias Uma festa linda No Baile da Jovem Guarda A gente fazia uma espécie de resgate Do Broto Legal das Férias Fazia Eu estou falando esse que eu fui Que era o que tu já fazia Lá na ABB Sim Botava a foto do Roberto Carlos Lá na frente Exatamente Um balão A gente colocava A gente fez o Antoine Neto Foi novamente uma ideia do Antoine Neto Olha Como a festa O Baile da Jovem Guarda É em julho Você pega e coloca Faz uma espécie de resgate Do Broto Legal das Férias E faz a escolha Do Broto Legal das Férias E durou uns anos Porque essa festa Aconteceu muito no passado E era exatamente em julho A escolha do Broto Legal das Férias Aí nós fizemos a escolha Do Broto Legal das Férias Durante vários anos Enquanto teve o Baile da Jovem Guarda Mas me diz uma coisa Tu já sentiu vontade De ser o Broto Legal das Férias Em vez de só Só entregar Eu sou eternamente O Broto Legal das Férias Eu também acho Eu sou eternamente O Broto Legal das Férias Eu também acho Eu pedi pra preparar isso aqui Pra poder te entregar Clebinho, por favor Vê se dá certo Que minha sogra fez Broto Legal Mas que legal Pra te entregar De quem foi essa ideia? A ideia foi minha Mas quem executou Foi minha sogra Um abraço Dona Ivalda Mas olha Mas vocês estão muito criativos Vocês estão viajando demais Você é o Broto Legal Não, coloca a faixa, cara Clebinho Clebinho, tu alcança em mim O Clebinho não sabe Ele tá emocionado Parece que como é que quer ser o Broto Legal das Férias Deixa eu pro próximo ano, então É assim? É, não Eu não sei como é não Essa faixa Ela é da Lucinha Cruz Ela é de todos os ex-Broto Legal das Férias de Piripiri Eu ofereço a elas É uma homenagem a elas Elas são as eternas Broto Legal das Férias de Piripiri Eu sou porque ajudei a promover o Broto Legal das Férias Promovi nos últimos anos que aconteceu No Baile da Jovem Guarda Então essa faixa é uma homenagem a vocês também É de vocês Eu vou tirar e guardar aqui com carinho Gostou? Gostei muito, muito obrigado Obrigado Agora a gente vai Já falou um pouco, mas pra seguir aqui A gente vai pro Aliás Essa nem falou muito não Estou confundindo com a Secretaria de Cultura Na colunista social Que essa é a época que eu conheci o de DEC Que era o colunista social da cidade Como foi que começou? Novamente com o Antônio Neto O Antônio Neto é a referência Antônio Neto é a minha referência em muita coisa Antônio Neto fazia os cadernos de programas Ele não fazia um programa jamais sem escrever Ele redigia Ele não falava sem escrever Tudo que ele falava estava escrito Estava escrito, pensado Infelizmente os cadernos não estão aí Porque seria um acervo muito bom para o museu Quando ele por teimosia foi morar no casarão do embaixador Expedito Resende Uma parte do casarão caiu por cima do acervo dele De discos e cadernos Se você já foi por isso, de cercar, isso não vai dar certo Porque ele já estava com Alzheimer Então eu estava organizando a mudança dele para outra casa E de repente ele me pegou de surpresa Quando eu vi ele já tinha mudado um monte de coisa sem eu saber E eu muito envolvido lá na escola José Narciso E aí terminei perdendo Que foi exatamente o ano que eu estava conciliando Escola José Narciso e Secretaria de Cultura Eu estava meio doido Eu estava com pouco tempo para ele De repente ele fez essa mudança aí de surpresa E aí esse acervo dele se perdeu Porque estava no período de inverno E caiu uma parte da casa por cima Desses cadernos Desses cadernos Desses discos Dessas fitas de vídeo Muita fita boa que ele tinha Daquela VHS Aí eu tenho o coleciono Pois é E aí perdeu-se muita coisa Então o Antônio Neto Eu lia os programas Tudo Eu ouvia Porque naquele tempo Todo mundo tinha que ouvir Itamaraty Para saber das coisas Da sociedade Através do programa do Antônio Neto Personalidades, fatos e comentários Então eu fui me inspirando nele E aí eu ouso em querer ser colunista social Mas assim uma homenagem ao Antônio Neto Para não deixar a coisa se acabar Porque era uma coisa que ele gostava muito Que ele vivenciava com muito carinho Até um dia Enquanto ele pôde Ele fez o programa Enquanto ele estava lúcido Enquanto ele estava lúcido Ele fez o programa Então eu faço ainda Pela memória dele Tu falou de arquivo Aí o VHS Eu me lembrei De quando em vez Tu posta no Facebook Umas imagens que eu fico doido Assistindo Que é do baile da saudade Aquelas imagens que me dá É o Zé Fernandes Tem outro O Pacífico já me deu O Zé Fernandes já me deu Mas Mas eu queria conseguir mais E não consigo Por quê? Porque o que o Antônio Neto tinha Era uma beleza Era um acervo muito bom Mas infelizmente se perdeu O Antônio Neto era muito diferente Você estava na festa Começava a escutar a voz dele Era inconfundível Você sabia As poucas que eu fui Que eu ainda peguei Alguns baile da saudade Era realmente muito bom Mas aí tu começa a ser Colunista social Com isso Tu conhece mais a sociedade Me pediram anonimamente Para perguntar Tem algumas perguntas aqui Que eu pergunto para as pessoas Existe muita aparência Aqui em Periperi Tem gente que vive de aparência Que não é tudo aquilo Sempre tem Sempre tem Na verdade a gente é aparência Pessoas que ostentam E muitas vezes não tem Mas acontece isso É normal É coisa de sociedade Já chegou alguém a Tipo Oferecer dinheiro Para tu fazer uma coluna Sobre Nesse sentido Ou já era Sempre foi mesmo As pessoas são vaidosas Todo mundo gosta Quem não gosta Todo mundo gosta Eu gosto Todo mundo gosta De ser citado De ser reverenciado De ser lembrado Todo mundo gosta Isso é uma coisa normal É do ser humano mesmo E eu gosto disso Isso é bom Eu também gosto É todo mundo A gente pergunta Porque E aí eu vou entrar num Que há dois anos Como eu falei Há dois anos O Didé Deu uma honra De aceitar Ser entrevistado Lá na minha escola E aí lá eu me lembro Que eu cheguei para ti E disse É cara Por que que tu não faz Um canal no Youtube E a parte do meu Instagram Eu também disse E hoje eu vejo Que tu faz entrevistas Que tu faz Como é que está sendo isso Como é que está Essa tua migração Para Até que fim Tu assim Meio que É Esse mundo Esse novo mundo Eu vou participar dele também Eu acho que é De tantas pessoas cobrarem Não é As pessoas pedem isso Muita gente já fez Essa cobrança E o Youtube Por que que você não está no Youtube Você deveria estar Você tem know-how para isso Você tem bagagem para isso Mas eu tenho essa dificuldade Tecnológica Que ela é suprida Graças a um afilhado Que eu tenho O Wilson O Wilson Martinho Ele é um garoto muito bom Um rapaz inteligente Bom demais Eu vejo É bem legal o teu vídeo Ele é que me ajuda nisso aí Ele que toma conta da minha vida Ele que alimenta Ele que alimenta Essas coisas aí Tudo Me ajuda demais Ele é muito útil E as vezes Eu cobro muito dele Porque eu Tenho as vezes Uma coisa tão pequena Que eu poderia resolver Mas como eu tenho Eu sou muito travado Tecnologicamente Eu jogo tudo para ele Mas ele está dando conta Eu vejo os vídeos Eu gosto Ele dá conta Mas ele As vezes tu entrevista Assim no teu quintal Tem lá Sim, sim, sim Antes de vir para cá Eu estava conversando com ele Tem um pessoal do IFE Que está me convidando Para participar De um curso Que eles estão fazendo Inclusive é um curso Que eu gostei muito Da temática Que é Para falar Para falar A minha experiência Como diretor de escola Eles estão trabalhando Essa parte da diversidade Como diretor de escola Como foi a minha experiência Como diretor de escola Homossexual Exato Eu vou já te perguntar Algumas coisas também E esse curso É um curso Que o IFE está trabalhando É um curso temporário Que o IFE está trabalhando De cargo horário pequeno E me convidaram Para participar Na próxima quarta-feira E eu passei para ele A imagem O cartaz do curso A pessoa de fora Pode ir Como é O curso é para inscritos Mas no dia da minha participação Que vai ser na próxima quarta-feira Vai ser aberto Pode participar Inclusive eles pediram Minha foto Para fazer um cartaz Para divulgar Tem o cartaz já do curso Mas eles querem um cartaz Para divulgar Para dar mais publicidade Tudo bem Isso é uma coisa boa Para eles lá E para a cidade Porque se hoje Já tem Não consigo nem admitir Mas já tem esses preconceitos Esses idiotas aí Que não aceito Sabe que assim Ah, eu não aceito Véi, tu não tem que aceitar nada Ah, eu não aceito Casamento de homossexual Quem tem que aceitar é um noivo E eles estão Uma das temáticas do curso É trabalhar essa questão Da homofobia Eles estão Isso aí E eles querem a minha experiência Enquanto homossexual Como diretor de escola Como foi trabalhar isso aí Porque era uma época Muito mais preconceituosa Muito mais difícil Como foi Driblar tudo isso aí E conseguir desenvolver um trabalho Driblar essa questão Do preconceito E desenvolver um trabalho Tu tem noção Que tu abriu porta Né Que tu sabe assim Eu como homossexual Fiz sucesso Então eu abri porta Eu tornei um pouquinho Mais fácil a vida Dos que vem para trás Porque tu virou referência Entendeu E eu digo isso para eles Tem uns que eu me dou Eu me dou com todos Eu gosto de todo mundo Mas tem uns que eu tenho Mais intimidade Que eu me dou Olha agradeçam a mim E a outros como eu Que abrimos portas Para vocês Que tivemos a bravura A coragem De abrir portas Para vocês E vocês já estão Enfrentando as coisas Com dificuldade É claro ainda Com preconceito Mas com mais coragem Né Na minha época De adolescente A gente se retraia muito Ficava com muito medo Na minha época Quando eu cheguei Na escola Adécio Ferreira Para estudar Era aquela época Que achava uma coisa assim Doença Esse tipo de coisa Naquela época Que eu cheguei Na Adécio Ferreira Para estudar Lá tinha uma bedel Chamada boneca E outra chamada Ana A boneca que Deus a tenha Uma querida amiga Que foi ótima comigo A boneca Quando eu ia para o banheiro Ela ia E ficava na retaguarda Como apoio Porque os meninos Os meninos Já do Já do Da último ano Da última série Eles iam para o banheiro E queriam mexer comigo Queriam me dar Dada no banheiro Fazer anarquia comigo Ela ia Esculhambava com eles E ficava me protegendo Então Isso na escola José Narciso Jamais acontecia E nós tivemos Alunos homossexuais E como eu Também na qualidade Homossexual Quando eu chegava Que ele chegava E dizia nos olhos Para mim Que era também homossexual Ele já sabia Que tinha uma proteção E é mais ou menos Essa experiência Que eles querem Lá no curso Que eu compartilhe Tem que ser E assim Tu protegia Mas eu creio Que ao mesmo tempo Tu cobrava mais Cobrava Tu está vendo Que assim Porque infelizmente É isso Que é só preconceito Tu tem que brilhar Duas vezes E ele cai ali Presta só brilhar Eu tenho o Carlinhos Que mora em São Paulo Hoje Que tem o salão dele Que é Que está muito bem Por sinal Tem o salão dele Ele começou Quando ele foi Ele era só De varrer os cabelos Mas hoje Ele tem o salão dele Então quando ele chega Em Piripiri Ele me abraça fortemente E diz Obrigado Isso é maravilhoso Eu tenho o João Que hoje está muito bem Que o pai do João Não queria que o João Estudasse mais Queria que o João Ficasse na roça E eu fui falar Com o pai do João Lá atrás Mas isso por quê? Para ver se o filho Virava macho? Porque ele já notava Que o João era diferente Ele queria ver o sangue Brotar da mão do João Tapinando Mais ou menos isso Porque ele achava Que o João Ia virar homem Com a mão cheia de calo Mas o João Hoje Tem o salão dele O João É maravilhoso O João É uma referência Na família dele Financeiramente Está muito bem Obrigado Então Lá do Interior Da zona rural Isso é É bom demais Eu acho Sempre vamos sofrer Sempre Sempre Mas não como naquela época Tipo assim Uma pessoa não querer Pegar na sua mão Tinha isso Uma pessoa não querer Sentar na cadeira Que você sentava Tipo Essas coisas assim Como é que tu fez Para sobreviver Uma pessoa dizer Que se lhe pegasse O irmão mais velho Dizer para o irmão mais novo Que se eu ainda te pegar Com o de Deca Tu vai pegar uma surra Porque não é Para tu andar com o de Deca Que o de Deca é isso O de Deca é aquilo O de Deca é aquilo Porque tem aquela imagem Tinha mais Está diminuindo Mas assim Homossexual É sinônimo de perversão Também Parece que Aí essas coisas Foram superadas Então hoje Não está tendo mais isso Desse jeito Nesse formato aí Contigo Comigo e com outros também E se acontece com outros Mas eles vão em cima Eles vão em cima E enfrentam mesmo E devem Essa coragem Para pessoas como você Como tu Agora Para a gente Passar para o secretário De Cultura Eu quero falar Dessas festas Aqui Tu tem uma década Todo mundo Pensa Tal Os anos tal Era melhor Tu tem uma década Preferida Em referência A festas em Periperi Tipo os anos 80 Foi bom Os anos 90 Final dos anos 70 Início dos anos 80 Os anos 80 Todo Mas o final dos anos 70 Início dos anos 80 Era o Cassino O Cassino 4 de Julho O Cassino 4 de Julho O Cassino 4 de Julho Foi maravilhoso Aí depois Que não tivemos mais As festas Com os dragões No Cassino 4 de Julho Com o RCC Com os trepidantes No Cassino 4 de Julho E outros bandos Que vieram os trepidantes Meu Deus do céu Foi a primeira vez Que eu vi fumaça Soltar fumaça Ah o gelo seco Claro O gelo seco Nós saímos tudo louco Eu gritava Tá pegando fogo É fogo Corro é fogo Fogo na floresta E não era fogo E gente pulou janela Tinha muita janela Sério velho Meu foi loucura Todo mundo se peitando É fogo É fogo Aí não minha gente É gelo seco Os trepidantes Foi uma noite ótima E aí E aí Não tivemos mais As festas no Cassino Mas aí foram as da ABB A ABB tinha a festa Da ABB maravilhosa Meu Deus do céu Carnaval da Saudade E todas as festas Da ABB maravilhosas Você pegou o final Pegou o final Não peguei aquela Aquela Rivalidade Tu cororoba Com União Baleia Eu ia Para as passeatas Lembra que tinha passeatas Eu faltava ficar louco Porque eu tinha pessoas Que eu amava Nos dois E era assim Rivalidade Tipo Rivalidade A rivalidade O pessoal do cororoba Ficava louco O pessoal do União Baleia E eu me dava com todos Aí eu desfilava Na União Baleia E aí o Neto Baleia Ficava e me botava De destaque Logo aquela coisa Todo mundo é vaidoso E eu ficava logo Todo vaidoso De destaque Me botou Passei até a cuca Do cinto picapá amarelo A cuca Eu peguei Tanta dentada De cuca Os meus irmãos Eram do Sujões Aí depois veio Mais Saúde Que Mais Saúde Eu desfilei Mais Saúde Também um bloco Maravilhoso Um bloco maravilhoso Um bloco perfeito Teve um ano Que eu disse pra ele Vou resgatar aqui Teve um ano histórico Do Mais Saúde Eu desfilei de rei No União Baleia Lembra do cinto picapá amarelo Sim Que era Zemito Ou foi de Emília Não Foi de De cuca Eu fui Foi no Mais Saúde Foi no Mais Saúde Não foi no União Baleia No União Baleia Eu fui Foi de rei Foi de De outros personagens mais Mas cuca Foi no Mais Saúde Teve esse ano Do União Baleia Teve rei Aí outro famoso O Gororoba Acho que era O Gororoba Fantasia Do Egito Do Egito Linda 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 O Gororoba Arrasou Os Sujões foram um ano Todo de preto Com a camisa do Brasil Que era cara pintado Só que choveu Aí complicou tudo Porque eu sei dos Sujões Que meus irmãos eram E esse ano Do Mais Saúde Eu acho que foi o único ano Assim de fantasia Depois foi Abadá No Mais Saúde Eu fui de Pierrot também Não Pierrot foi um ano antes O Jorge contou pra gente Eu fui de Pierrot E eu fui de Cuca No ano do Pierrot ganhou Aí no outro ano Todo mundo queria ir no Mais Saúde Foi o ano da Emília No ano que eu fui de Cuca No Mais Saúde A negada fez a festa Da minha cauda Foi maravilhoso Minha cauda fez um sucesso Eu procurei minha cauda Minha cauda foi sim Foi uma noite Que minha cauda fez Foi realmente Foi um dia de princesa Tem saudade de ser Cuca? Foi maravilhoso Foi maravilhoso E agora a gente vai Pro Dideca Secretário E secretário E tu falou Secretário de Cultura E também Gerente de Cultura Qual foi A maior dificuldade de fazer cultura Em Piripiri Que ainda pode ser hoje também A dificuldade de fazer cultura É a mesma de hoje Vai ser sempre Eu acho Infelizmente É difícil fazer cultura Não foi possível fazer Eu sonhei com oficinas de teatro Eu sonhei com oficinas Era uma coisa muito trabalhosa Trazer de Terezinha Fazer oficinas Pegar o pessoal das escolas O público sempre as escolas Sempre quando eu tinha as ideias Minha ideia era envolver sempre escola Porque minha praia é escola E é porque Pra trabalhar com gente Você tem que pegar o pessoal A juventude E também falta Essa veia cultural nas escolas Também falta Mas se a Secretaria de Cultura Tem o apoio Se a Secretaria de Cultura Realmente tem A verba Ela pode impulsionar isso Ela pode viabilizar isso O negócio é que não tinha o recurso Nunca vai ter, infelizmente Pode ser que um dia tenha Mas a gente acha que todos os secretários Os que me antecederam E os que me sucederam Tiveram essa mesma dificuldade De recurso O professor do Cival Foi super bem intencionado Todos que passaram Super bem intencionados O Menando foi bem intencionado Eu também bem intencionado Mas muitas vezes A gente não tem Mas isso não é só Peri-peri não É a nível mesmo de Brasil Infelizmente Você vê corte Toda hora Toda hora É muito engraçada Essa história O Paulo Machado Nós chegamos A gente estava lá O Valer era vivo Um meninzinho Desse tamanhinho Eu e o Paulo Na sala de televisão E lá se vêem ele Só que o menino Desse tamanhinho Ele já veio do banheiro Ele não botou a toalha aqui Ele botou a toalha Foi aqui Aí o Paulo olhou para mim Os culpados O culpado dávamos ser nós O menino Eu Olha com as cadeirinhas De balança aqui Assim ainda ganhamos eu e o Paulo Aí lá se vê o menino E passa Aí o Paulo olhou para mim Os culpados Dávamos ser nós O que é nós Eu digo Eu caí aqui Aí ele morreu O Paulo Que Deus o tempo Eu corre Eu saí lá para fora Me acabando E todo mundo Coroal atrás de mim O que foi Foi que houve Eu rio o resto da noite toda Resultado O Paulo se embriagou Nesse dia Em homenagem a isso Porque ele queria Uma desculpa Se embriagar Quando no fundo Vocês tinham culpa No negócio Nunca Mas botaram a culpa Botaram Botaram nada Recentemente Teve uma Voltou A polêmica Aí tem que falar Como secretário de cultura Referente É a questão Dos tombamentos Em Piripiri Qual a tua opinião Sobre Sobre Essa questão De Derrubar Casas Que eram para ser tombadas E construir Eu sou totalmente a favor Totalmente a favor A favor do tombamento Do tombamento Eu acho que dá para Para crescer Para desenvolver Economicamente Sem ter que destruir Tantas casas Que contam Nossa história Nosso patrimônio Arquitetônico Eu acho que Que retratam Nossa história Acho que dá para Construir Para desenvolver Economicamente Sem isso Já foram destruídas Tantas Mas Seria tão bom Que tivesse realmente Uma lei Que amparasse Isso aí Que cuidasse Isso aí Que tratasse Isso aí Eu fico arrasado Quando eu escuto A máquina Quando eu vejo A máquina Destruindo Uma casa Quando eu já Presenciei Umas três vezes Eu fiquei acabado Eu fiquei deprimido Eu chorei Porque tu pensa Pô, aí tem Anos No dia do Bandeira Eu fui lá Para o cemitério Para o túmulo dele E chorei No túmulo dele E conversei com ele Para que que tu morreu Rapaz Pelo amor de Deus O negócio desse Pegou toda uma surpresa Foi horrível Fiquei arrasado E outras mais Que já aconteceram Nada contra Nenhum dos donos Meu maior respeito Por todos Todos são pessoas Que contribuem Para o desenvolvimento Econômico de Piripiri Meu maior respeito Por todos Mas a lei Tinha que existir Precisa de ter Realmente Uma lei Que ampara Isso aí Eu sou a favor Do tombamento E que ampara Inclusive as famílias Que são donas Que precisam vender Porque as famílias Elas Infelizmente Não tem como manter E estão precisando A Maria Cecília Morando lá No fim do mundo Lá no Rio de Janeiro Que inclusive Já faleceu Esse ano Infelizmente E aí Ela se desfez Não tinha como manter Se desfez Vivia lá com dificuldade Não tinha como manter Vendeu Mas graças a Deus Foi tombado O casarão lá Do pai dela Foi tombado Do embaixador Onde é essa É do Filho do embaixador É o do Kleber É o do Klebin Que é dos Holanda Que é do Do Bogolo Então eu sou totalmente A favor Mas Eu não quero Citar Dizer Você foi culpado Essa coisa toda Tirar pedras Mas que Eu sou totalmente Contra a destruição Do patrimônio arquitetônico De Peripiri Que já está restando Muito pouco Mas eu sou contra Desde o tempo Da casa Do coronel Tomás No Carvalde Que o João Cláudio Quase enlouquece Nesse tempo Lá onde era essa Lá onde é a casa Do Diornes Ferreira Ali era uma casa linda Você não chegou a conhecer Uma casa linda No alto Uma casa linda Era o casarão Do coronel Tomás Rebelo Uma casa linda Linda Lá tem uma fonte De água A coisa mais linda Um oásis Lá era um oásis lindo Uma coisa linda A casa foi destruída Quantas e quantas vezes Nós fomos lá Admirar Apreciar E não existe mais A casa do Do Padre Freitas Que a minha tia Inclusive a pensão Da minha tia Chica Do Anacleto Foi lá Foi lá Eu vivia por lá Então nesse caso Tu tem até Uma saudade afetiva Quando a casa caiu A tia Chica Estava na casa A pensão da tia Chica Estava funcionando lá Então tu tem até Uma memória afetiva No caso Exatamente Aí foi lá Por pouco ela não morreu Nesse dia Por quê? Porque os caibos Era de carnaúba Pra você ter uma ideia Era de carnaúba E uma carnaúba Caiu bem pertinho Da cama dela Onde ela dormia Foi por pouco Não caiu em cima dela Nesse caso até Pra tombar Tem que reforçar Aí foi mudado Ela se mudou Lá pra onde foi Antigamente O Educandário Cristo Que hoje Acho que a casa Agora com a divisão Dos bens Do Raimundo Rezende Ficou pra Dona Erandi Onde primeiro Funcionou o Educandário Cristo Ali perto da casa Da Dona Erandi Foi nessa época Que a Tia Chica Mudou a pensão dela Pra lá Até que foi Ali pra Praça das Flores Onde o filho dela Comprou a casa Que também foi demolida A casa está totalmente Descaracterizada Não existe mais nada Da casa Que era uma casa Antiga também Então a pensão A pensão da Tia Chica Funcionava lá Na casa do Padre Freitas A própria Praça das Flores Não se parece Com a antiga Aquela rua no meio Era muito bonita Porque aquilo ali Nunca devia ter tirado Aquela rua no meio Nunca devia ter tirado Aquilo ali Era pra ter continuado Então eu tenho Boas lembranças Dali Porque ali Era a pensão Da minha tia Durante muito tempo Foi ali Ali era um ponto De encontro ótimo Na minha época Na época As praças Era um ponto de encontro Era na época Que era ponto de encontro Mas hoje tem ainda Como lá agora é Mas de maneira diferente Dessa maneira diferente Eu sou até um pouco a favor Porque ou você deixa a praça Vou dar um exemplo Claro Que estão fazendo restaurante Nas praças Eu sou a favor nesse caso Porque as praças Estavam esquecidas quase Ali tudo bem Está beleza Você não está mudando nada Na arquitetônica Nem nada Você faz E aí acaba sendo Um maior movimento Para a cidade Mas agora O que eu queria falar Que já falou um pouquinho Mas eu queria um pouco Mais de detalhes Sobre o curso Porque eu fui Para os dois primeiros anos Eu adorei E foi na tua gestão Com o Simplice Com o Simplice O curso foi maravilhoso Foi bom demais Fantasiado Eu não abri mão Eu tive que ir de fantasia O curso foi Ele foi o maior do interior Não foi Se o curso Se for ter o curso Para o ano Não me interessa saber Quem é gestor É não Enfim Na hora do carnaval Não tem isso Eu vou estar no curso E vou estar fantasiado Eu não sei Se eu vou aguentar Fazer o percurso a pé Dançando todo o tempo Pulando Gritando Escramoçando Como de roupa Tu vai Para o curso Tu vai para o curso De vacina Ou vai de braço Esperando a picadura Ai minha gente Eu vou ser feliz Agora a gente vai Passar isso aí Para encerrar Secretaria de Cultura Mas acho que tu já até falou um pouquinho Para ver se a gente enquadra Uma decepção Dentro Da gestão De cultura Acho que tu já até chegou A tocar um pouco Sobre a questão da verba É isso É a verba que se destina A questão do incentivo A gente ter mil ideias E não conseguir colocar em prática Sem citar nomes Não vale isso De jeito nenhum Até porque não é uma coisa só de peripiria É uma coisa generalizada A cultura não é valorizada Como deveria ser A decepção nesse sentido Então antes da gente ir no nosso quadro De perguntas do Nabucha Eu vou fazer algumas perguntas Mais diversas E esses dias eu vi Teve toda uma polêmica Na cidade Que eu não preciso falar o que é De um padre com Com jornalista E o padre foi montado Num cavalo E esse cavalo derrubou ele E tem um vídeo Que com tua voz Digamos assim Narrando a queda Desse cavalo E dizendo que é a vingança É tu mesmo? Não Não é minha voz Inclusive eu postei o vídeo E disse lá no meu texto Justificando que A voz não é minha A voz não é o áudio Não sou eu que estou falando Mas que achei bem feito Eu achei muito Não achei bem feita A queda do padre não Pelo amor de Deus Longe de mim Eu achei a produção Do áudio Muito bem feita A pessoa realmente Me imitou Me imitou bem É isso que eu quero dizer Quando eu digo bem feita Bem feita é imitação Então lembrei de uma coisa Esse bem feito aí Não é o arrasou remédio Não é o arrasou Nossa senhora Conta aí pra gente Esse do arrasou aí Conta aqui Tem gente que não sabe ainda Essa aqui tu tava O arrasou Nossa senhora Ele existiu 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 sim E quase todas Com o João Cláudio Elas são verdadeiras Uma pessoa me perguntou Se aquele telefonema Lá da história da Hebe Se realmente Teve o telefonema Teve sim Ele me telefonou Ele me telefonou Ele telefonou E eu Aí Diz João Cláudio O que foi De Deca A Hebe é de Piripiri Aí eu disse E são vivos Aí eu disse Porque eu As coisas dele Eu interajo rapidamente Porque eu já sei Na hora que ele me perguntou Eu não disse Eu digo É sim Ela é de Piripiri Porque a gente já sabe Já tinha a piada inteira Não As coisas de Brasileira A gente já sabe A maneira extravagante Como ela se vestia Como o pessoal de Brasileira Aí eu viajei Na mesma hora Eu digo É sim Ela é de Brasileira Aí o de Deca De todos que te imitam O João Cláudio Vou até tirar O João Cláudio é o melhor Dos que te imitam O que tu acha? Lá o vídeo O áudio lá Com o Padre Não é minha voz Não era eu Tu sabe quem é? Queria saber Porque já me veio Doutor Ednaldo Paulo Não sei quem O João Paulo Ibiapina Doutor Ednaldo Dentista Ele te imita? Muito Me imita demais Ele adora me imitar Adora me imitar Ednaldo me imita O João Paulo Ibiapina me imita O Paulo Como é o sobrenome do Paulo? Ele é muito amigo Dos filhos do Nanã Da Dione E tem outros que me imitam O Édipo O Édipo Quem te imita melhor? O Édipo Ele fez uma comigo Olha A janela A porta lá da cantina Fechada E a exeladora Nos retoques finais Da merenda Então os alunos Ficaram loucos Quando chegava a hora Do lanche Para ir logo para a fila Para lanchar Ele chegou O Édipo E disse Pode abrir A exeladora Na mesma hora Abriu a janela E aí correram Os alunos A primeira Foi a turma dele Que já estava Tudo armado Ele chegou Pode abrir Está na hora E ainda bateu Mais na janela A exeladora Na mesma hora Abriu E os alunos Correiam Isso eu estava Lá na frente Eu saí louco Corrindo Quem foi que mandou? Que ori que estou? Eu dei escândalo Eu quase infarto Nesse dia Foi uma loucura Por que? Ele me imitava Tão bem Ele me imitava Tão bem E eu peguei Várias vezes Ele me imitando No início Eu me irritava E botava ele de cartilho Mas depois eu passei A curtir E curto muito Eu adoro Quando ele me imita Eu adoro ser imitado Alguém já pegou Uma peça Assim O João Cláudio O próprio Ed Uma peça Com alguém da tua família Ligar e dizer Que ela é tu Por exemplo E ficar conversando Porque dá pra conversar Um bom tempo Até a pessoa descobrir Não dá? Não, não Com minha família não Mas o João Cláudio Já passou um telefonema Pra mim Se passando por um boy Se passando por um boy E eu inicialmente caiu No início Eu ainda caí Algumas coisas dele Agora eu não caio mais Porque agora já está Mas nesse dia eu caí Achando que era o boy Realmente Com a história lá De um dinheiro De uma coisa Na prestação de celular Aí Quando eu me toquei Eu disse João Cláudio Sai tu Aí ele não aguentou Ele riu Mas eu quase Eu peguei No início ele me pegou Eu pensando Que era uma cantada Já estava todo feliz E dessas histórias Que contam O João Cláudio Conta O Edisseu O Amaury O Amaury Eu tenho certeza Que eu já vi também te imitando A Amaury me imita muito Demais O Amaury O Edisseu Essa Nossa Senhora É verdade Eu ia voltando Da escola do Zé Narciso Por volta de meio dia Apressado Para voltar logo Para ir trabalhar Para o expediente da tarde Porque quase sempre Almoçava era lá Apesar de morar perto Mas nesse dia Eu ia em casa Estava quente Eu ia tomar um banho E aí Vinha vindo ali Na altura do Antônio Cearense Voltando do Zé Narciso O moleque de bicicleta Começou a me acuar mesmo É de deca viado E eu digo Menino me respeita moleque É de deca viado Viado velho Viado velho E aí eu digo Aí eu morto de fome E cansado Eu olhei para a torre da igreja Realmente disse Menino me respeita moleque Minha Nossa Senhora Deu um jeito nesse moleque Mas foi só eu abrir a boca E dizer Nossa Senhora Simplesmente Ele se despatrechou no chão Aí eu olhei para a torre da igreja E olhei para o moleque no chão Arrasou Nossa Senhora E foi embora E ele lá ficou no chão E ele lá ficou no chão É verdade Agora o João Cláudio enfeita bastante Enfeita, claro Ele está no palco Ele tem que enfeitar Mas o que é verdade é E muitas outras As com o João Cláudio quase sempre Contei, contei Na cabeça eu estou contando ele Sabe para o meu show Porque ele sempre ligava muito para mim E ainda liga muito para mim Muitas vezes era até para pegar essas coisas Para montar essas coisas E ainda hoje é Muitas vezes é para conversar Porque a gente é amigo demais Independente de qualquer coisa Mas ele quase sempre pega alguma coisa E qual dessas histórias Tanto é Qual é que você mais gosta Quando ele conta Outro dia teve um ano Que eu estou morrendo de medo De ele botar em show Porque pode dar uma confusão Até uma intriga com o pessoal daqui Porque teve um ano que contaram para ele Que não era para contar Que realmente aconteceu Põe tu conta logo aqui Não, não Sai logo na frente Aí tu conta depois que tu contar O João Cláudio é assim É preciso dizer para o João Cláudio Não, esse aí não Pode botar no chupo Pronto, agora De que a gente vai para um quadro Acho que tu vai gostar E eu vou gostar de tu responder A gente chama de Na Bucha A gente vai jogar algumas perguntas E tu vai responder Pode ser? Na Bucha ou na Bunda? Bom, aí é o seguinte Quem manda aqui é você É no que você quiser Ah, essa vai ser fácil Rua de cima ou Rua de baixo? Rua de baixo Lá estão minhas raízes Rua de baixo Rua de baixo Rua de baixo Vocês aqui são Rua de cima Mas eu fui muito feliz na Rua de cima Não, eu moro hoje na Rua de cima Eu moro hoje Eu fui muito feliz lá Eu tenho boas recordações do Baratão Do Baratão Baratão Aquela região lá É uma região independente Lá estão o clube Bazinhos maravilhosos O Bob Zumbá maravilhoso Tem tudo lá Tem motel Tem cemitério Tem tudo Tem o Mercadinho 15 de novembro Que eu fui serestas maravilhosas lá Eu fui muito feliz na Rua de cima Mas eu sou da Rua de baixo Sereste em Piripiri não tem mais, né? Não tem mais Mas eu fui muito feliz em Serestas Com o Paulo Machado Ouvindo mesmo O Wagner Santo Curtindo a noite Muito bom Maravilhoso Sereste na época Porque tinha os dragões Que já eram uma banda maior Mas Sereste era o Wagner Acho que chegou a ter o Tempo Mas Cifran fez muito Sereste também Mas Cifran tinha um grupo de Sereste também E tinha o... Mas o forte mesmo era o Wagner O Wagner era fantástico, né? Sereste Ele é maravilhoso É um grande artista O Wagner Santo O Wagner Santo Traga ele aqui Que ele é um grande artista Um grande artista Eu tiro o chapéu pra ele Vou ter surpresa esses dias aí Próxima pra próxima Olha aí Qual a melhor saída noturna Em Piripiri Não pode falar as festas No Zé Nasciso Até porque tu não saía lá Tu tava trabalhando Quem saía era eu Lá Lá eu não tava Eu tava só Tendo dor de cabeça Tendo dor de cabeça Era eu Naquela época Não, qualquer época Qualquer época Que tu mais gostou Assim Quando tu lembra Já vem a primeira Sem ser os bailes, né? É Porque todo domingo Era dançar teria oxigênio E é domingo Teve uma época Por muito tempo Essa tendência Que saía de domingo Tinha umas festas No Curumim Maravilhosa Aí eu fazia Dança teria oxigênio Escolhendo o seu Assinino Marques E a Praça das Almas Que tinha umas festas também Eu fazia Porque era descendo Na rua de baixo, né? Então eu fazia tudo isso aí Mas o Curumim Chegou a ter umas festas Com o Emerson Fazendo lá? Teve, teve Mas não é dessas Que tu tá falando, não Não, não, não Que essa já é mais pra cá Dormido É, mais pra cá Mas teve também Mas teve uma época Que pegou o final Da escolinha E o final Da dança teria oxigênio E o começo Lá do Curumim Que coincidiu as três Quase todo mundo Fala Mas a dança teria oxigênio Foi maravilhosa Foi bom demais Se lá dentro Se lá dentro não era bom Mas o cisco era A saída era O cisco Aquele cisco Que é a hora De quem fica com quem Tinha naquela Ah, ela no cisco Tem, a hora De quem fica com quem, né? Nesse tempo já tinha A hora que a caipirinha Do Dario fazia efeito Essa coisa toda Que tinha o golpe do peru Aquele povo todo Que já tava beba Aquela coisa toda Que você chegava E pagava a última caipirinha Como é o golpe do peru? É o golpe do peru Como é o golpe do peru? Como é o golpe do peru? Salta O Dario também A caipirinha do Dario Era bom que o 3 Já calibrava Entrava na festa De boa Era 50 centavos Tem umas que ele parece Que botava Era veneno É, mas nunca matou não Já tinha na época A cultura assim De sair de uma festa E comer panelada Na pedra do mercado? Sempre teve Sempre teve Eu com o João Cláudio A gente foi muito Independente de ser festa Mas tem o Zic Como galinha Dia normal Dia normal Não precisava ter tido festa Pra gente ir pro mercado Isso tarde da noite Tarde da noite Porque Porque a noite era Teve até uma vez Aquela história também é verdadeira Que a gente ia passando Na Praça das Flores de madrugada E tinha um menino dormindo E aí eu disse assim Meu Deus Já tem Como foi que eu disse? Já tem mendigo Já tem mendigo Já tem mendigo Em piripiri Aí o João Cláudio Quase morre de rir Será que é mendigo Meu Deus Já tem mendigo É verdade também A gente vinha voltando Do mercado Deve ser massa Acabei do João Cláudio Acabei de arrumar Uma piada Puxou Comendo no mercado Aquela coisa toda Era a Dona Nessia A gente só comia Na banca da Dona Nessia Responde essa pergunta Era a Dona Nessia A Dona Clarice E a Dona Teresa Essa é isso Responde onde tem Aquela comida inesquecível Da cidade Também pode ser do passado Na verdade eu nunca entendi É só presente Na Pedra do Mercado Na Pedra do Mercado Pedra do Mercado Na Dona Aurora A panelada da Dona Aurora A Dona Aurora Eu acho que eu fui A Dona Aurora maravilhosa Eu acho que eu fui Eu acho Eu acho No Calça Pronta também Calça Pronta onde era? Lá em cima ali Perto da FM Cidade Esse nome é genial Calça Pronta Calça Pronta Ah aí Não tá aí né Aí Qual escola traz As melhores recordações? A escola José Nascido Vamos fazer o seguinte Decoração Pronto Aí vamos José Nascido profissionalmente E o que tu estudou? Tem alguma outra? A Dessa Ferreira Em Piripiri A Dessa Ferreira Mas a escola agrícola Grandes recordações Porque eu já estava adulto né Que foi a escola agrícola Foi a história lá Da casa das sete mulheres Casa das seis mulheres É A escola agrícola Foi quando Eu já estava liberto E aí eu saía Eu era interno Mas a gente fugia Tu fala Ia para a Teresina Para o Vinícius Era um bar que tinha em Teresina Ali no Jóque Vinícius Maravilhoso Um bar que acabou Nós e Elis Tudo por ali Eram os bares maravilhosos Que hoje É posto de gasolina Por ali Não sei o que Tá tudo virando posto Não é só aqui não Essa febre de posto Não é só aqui não Tu tá Eu já estava liberto Isso é referente a tu mesmo Sim Eu já me aceitei Ou referente a sociedade No quando eu foda-se Não Eu me aceitei com 14 anos Com 14 anos Já sabia Já sabia Já sabia Me aceitei com 14 anos Quando começaram as cobranças De namorada Que tem que ter uma namorada A tia chegava No final do ano Tia Meu saudoso e amado pai Namorada Essa coisa toda Não tem Não vai ter namorada Não vai ter Então Eu me aceitei Qual o bloco de carnaval Vai dar Ele vai ficar em cima do mundo Do Guararó Do União Balê Quer ver? Qual o bloco de carnaval Você vestiu a camisa? Tem aquele primeiro Que tu falou lá Que eu adoro o nome Já é o terceiro convidado Que tu participava? Agora não já Agora não já Agora não já Eu amo o União Balê E o Guararó Amo os dois Mas o bloco do meu coração Agora não já Que foi o bloco Que eu dancei com amor Porque era o nosso bloco O bloco que o João Cláudio Nós fomos roubar coco Da mãe do João Cláudio Para botar no leilão O leilão foi ali no coreto O leilão foi no coreto E teve um cidadão Que arrematou o leilão todinho E não pagou as joias O João Cláudio de década Vai receber o dinheiro do leilão E eu ia receber Não, eu vinha depois Eu digo O meu irmão Paga que nossa fantasia A costureira A gente tem que pagar a costureira Por amor de Deus Chegou a pagar Pagou Graças a Deus Mas também eu me plantei na porta Livro e espontânea pressão Sexta Direita ou esquerda Eu sou o aluno do meio A virtude está no meio Eu sou o fiel da balança A virtude está no meio Cléber está confirmando É da área dele Qual bairro ou comunidade De Piripiri mais atraente Na tua vida Aquela lembrança afetiva Tivesse que escolher um lugar Para tu viver A minha lembrança afetiva É do bairro Paciência Por quê? Porque na época Que o bairro Paciência Que eu não frequentava ainda A ABB Eu já conhecia Só de vista Eu não tinha trânsito livre Na ABB Depois quando eu tive Trânsito livre na ABB Eu nem ligava Eu não curto piscina Eu não curto esse negócio de piscina Dificilmente eu entro para uma piscina Entrei outro dia No rancho do Dino Depois de anos Que eu entrar numa piscina Me hospedava em Teresina Sempre em casa Que tinha piscina Nunca quis tomar banho Não gosto Não gosto não Não gosto de entrar no caldeirão Não gosto de entrar na praia Não, eu não gosto de banho Eu só gosto de banho em casa mesmo Eu tenho medo de água Porque uma vez Nessa dita paciência Que eu tenho Boas recordações Eu tenho também Uma recordação Que eu ia morrendo afogado lá Porque Ali naquela região É por isso que tu não entra na piscina Não, eu não gosto Eu tenho medo de água Eu nunca aprendi a nadar Eu não sei nadar Então é bom não entrar mesmo Aí eu tenho medo de água Então nessa época Lá na paciência Tinha um riacho Água corrente Ali na barragem De Cia Barragem do Raim do Holanda Chamada E de Cia ali Onde mais ou menos Onde é a casa da Eliane Lira Ali era um banho maravilhoso Então nós garotos e garotas Da nossa rua Minhas irmãs Meus primos A gente banhava Era ali onde tem aquela ponte Agora Ali era um riacho Sem poluição Maravilhoso Lá naquela ponte Que vai para o seu Flávio Cruz Ali tinha o Cabresto Também era um banho maravilhoso Hoje não dá Lá naquele sítio Do seu Oscar Que eu acho que hoje É do Raimundinho e do Alfredo Lá dentro daquela Lá saindo da Eliane De Cia Que ele desemboca No Rio do Mato Ali tinha uns banhos maravilhosos E nós Na nossa infância Na nossa adolescência A gente ia para lá Tomar banho Era bom demais Então aquela região lá Da Paciência Do bairro Paciência Do bairro Germano Pegando por ali Tudo é uma lembrança maravilhosa Então aquela região É uma região que me traz Recordações maravilhosas E hoje Qual é o que você acha Mais bonito Aí pegando Caju Pegando Manda Aquela coisa toda E se eu te perguntar hoje Qual é o bairro Que você acha mais charmoso Assim Mais bonito Hoje Hoje O bairro mais charmoso O que está ficando Muito chique Vamos O bairro mais chique É lá Morada dos Alpes Porque está sendo urbanizado Construções Está sendo construído Um hospital Você vislumbra logo Que é uma coisa Que vai melhorar Para a cidade Porque um hospital A saúde Mesmo que seja Um hospital particular Mas isso vai gerar emprego Isso vai proporcionar Melhoria para a saúde De piripiri Então Além de charmoso É uma coisa muito A cidade está crescendo A cidade está crescendo Para lá Aquela região lá É uma região linda A ideia do Dr. Luiz Fazer aquele centro administrativo Ali Foi uma ideia fantástica Em cidade nenhuma Tem um negócio daquele Então aquela região ali Foi uma região É uma região Muito valorizada Muito bonita Então Ali é maravilhoso Aquela região Pegando dali Lá para a morada dos Alpes Aquela região toda lá Traz para assim Para de trás da bebê também Para de trás da bebê Aquilo toda E a localização é muito boa Por quê? Porque é no alto Próxima Melhor evento que você já participou na cidade Aí agora E essa para ti é difícil No passado Carnaval da Saudade Carnaval da Saudade De festas E o Baile da Saudade Mas o Carnaval da Saudade Melhor ainda Porque o Carnaval da Saudade Você extravasava Embora o Baile da Saudade Tivesse de tudo Ele tinha a quadrilha Ele tinha o carnaval Ele tinha o chorinho Ele tinha a valsa Ele tinha tudo Era uma festa completa O Baile da Saudade Era uma festa completa Que você começava de terno Impecavelmente de terno E terminava Com a gravata na cabeça Com a gravata na cabeça E jogando Jogando todas as plumas Eu sei bem como é isso Mas o Carnaval da Saudade Você já chegava Assim Já E terminava assim Na verdade Tinha o pré-Carnaval da Saudade Que era na sede do bloco Todo mundo já saia de lá Trilou Exatamente Aí ia para beber E ia em uma carreata E lembra que teve anos Que tinha carreata Antes do Carnaval da Saudade Sim, sim, sim Muitas carreatas Eu não curtia muitas carreatas Porque eu quase sempre Estava na organização Do lado do Antônio Neto Para alguma coisa Era aquela coisa De ajudar mesmo Colaborava Era da equipe da decoração Eu estava Quando a carreata estava vindo Eu estava pendurando Os últimos balões Trepado de uma escada Tu conseguia curtir A festa que tu Por exemplo O que eu mais fui Que era o Que dava o broto legal No julho Tu conseguia curtir Se divertir naquela festa Era a sua preocupação Não, eu curtia sim Eu curtia demais Curtia demais As que eu organizei Que já eram no Baile da Jovem Guarda Até elas eu curtia Tu te lembra De um Baile da Jovem Guarda Que roubaram E no tempo que o Antônio Neto Fazia também Eu curtia muito Eu lembro que teve uma festa No Cassino 4 de Julho Que teve uma candidata Que foi engraçado demais Eu roubei os votos Para minha candidata ganhar Teve isso, cara E a pessoa que perdeu Eu curtia tudo isso Era muito Vai escutar agora E vai te processar Vai atrás Já que tu falou Prescreviu Já falou Que tu falou Prescreviu Tu falou de roubar Tu lembra alguma Lá do Baile da Jovem Guarda Que roubaram A foto do Roberto Carlos Lá na frente Tu lembra não? Sumiu, né? Sumiu Eu sei quem foi Vai estar assistindo isso aqui Devolva a foto, rapaz Eles acabam pegando a foto Pegaram Eu botou Ficou do dado assim Com a foto do Roberto Carlos Eu não vou dizer que é não Que é conhecido Então vamos para a nona Professor Essa também Eu quero ouvir também Vindo do Dideca Professor Exemplo em Periperi Vai conseguir citar um Professor Professora É Exato Docente Todos da Escola José Narciso Todos, todos, todos Todos do meu coração Aprende a ficar no muro aí, Jorge Tem que ter um Todos Se trabalhou na Escola José Narciso Foi exemplo Se trabalhou lá Foi exemplo Porque nós fazíamos Refugo de professor Como assim? Refugo Quando eu via que o professor Não era bom Ele demorava pouco Era? Refugo Eu ia depressa Para a Secretaria da Educação E via se ele tinha Uma licença especial Para gozar E cuidava logo Para ele receber Aquela portaria Para gozar Aquela licença E irse embora Isso é refugo De professor Você só quer os bons E isso fez o diferencial Da escola Só queria os bons E eu vou dizer um negócio Então se ficou lá Foi exemplo A professora Maria da Paz Maria da Paz Que ficou viúva recentemente Ela foi minha professora Por muito tempo Eu cito ela Como professora exemplo A serenidade Da professora Maria da Paz Cara Vamos empatar A serenidade Da professora Maria da Paz A seriedade O carinho dela Ela foi inclusive Superintendente de ensino Durante muito tempo Que hoje é o que é O carro que é Gerente regional de educação Que abrange toda essa região Ela foi superintendente E quando ela deixou De ser superintendente Ela havia sido Minha professora Quando eu estudei No área de matéria títica Ela tinha sido Minha professora de ciências Então eu convidei Para ela ir trabalhar No José Narciso Comigo E ela foi Ela perdeu o carro Por questões políticas De superintendente Aí ela foi trabalhar Comigo no José Narciso A serenidade Da professora Maria da Paz A competência dela A seriedade dela Era uma coisa Que me encantava A mim também O carinho A amizade que nós temos Eu tenho ela aqui No WhatsApp No Facebook E a gente passa Às vezes De anos sem se encontrar Mas quando se encontra No dia que o Dr. Milcides Faleceu Na mesma hora Eu fui comunicado Eu fui um dos primeiros A chegar Interessante Na pandemia Cheguei lá E aquela coisa toda A nossa amizade É assim Nosso carinho É assim Aquela coisa Eu podia Lá na escola José Narciso Eu não precisava Consultar ela Para nada Porque eu já sabia Que A participação dela O apoio dela Era Incondicional Era incondicional Ela estava A seriedade dela Ela sabe que eu era Muito Cobrava muito Essa questão de horário De coisa Eu nunca precisei Professor Maria da Paz Sua parte burocrática Está atrasada Aí claro Que isso era seguido Por todos os professores O professor Bess Era muito competente Era muito Mas a professora Maria da Paz O que me encantava nela Era aquela Aquela tranquilidade Que ela passava Para os alunos E para mim Para todo mundo Eu podia estar armado Zangado com alguma coisa Quando eu chegava nela Ela dava aula Na minha turma E professor é isso Ela dava aula Na minha turma E uma grande amiga A minha Acho que tem a mesma relação Que você tem Com a dona Maria da Paz Eu estou com a filha dela Com a Juliana Mais velha Do meio Mas é mais velha Entre as meninas E ela Cara A Juliana não Chamava ela de mãe Na aula Porque ela não aceitava Minha amiga Aqui você é minha aluna Era muito massa A relação E era fantástica A professora Fantástica também Um abraço E ela disse assim Mas eu não vou assumir Essa biologia Eu não tenho competência Ela mudou de ciência Para biologia Eu lembro Lá na escola Ela teve que assumir O ensino médio Foi a primeira turma De ensino médio Eu lembro disso aí Ela falou Eu vou assumir Essa biologia Eu não tenho Como é que eu vou fazer Isso Você é preparada E ela dava Uma aula de biologia Excelente Fantástico Eu não tive dificuldade Todo mundo teve dificuldade Foi para a Telezinha Tive muita dificuldade De biologia Porque foi uma matéria nova Que surgiu Era ciências E aí colocaram Eu não Tirei de letra Pronto Agora teve resposta Muito boa E agora Qual o ou a maior Peripriense De todos os tempos A professora Cléa A professora Cléa Eu seria injusto Se não dissesse Que é a professora Cléa Não porque ela tenha Morrido recentemente Até porque Tu acabou de homenagear Uma outra vida Pois é Ela Ela merece Ela tinha um amor Muito grande Por Peripiri E ela É claro que a professora A Judite Santana Que não foi professora Ela A escritora Judite Santana Antecedeu ela Ela foi Fez Fez bonito demais Mas a professora Cléa Porque ela A questão do amor Que ela tinha por a terra dela Que ela teve tudo Para se distanciar Para ir morar fora E foi morar fora E Na verdade Na verdade O amor dela Ela fazia questão De voltar E pediu Antes de morrer Que queria vir Essa coisa toda Tudo isso Então Uma peripiriência De todos os tempos A professora Cléa Para quem conheceu A professora Cléa Em épocas de Facebook A gente não sabia Que ela não morava Não morava aqui Porque Como a rede social Estava lá Você achava Ela estava envolvida Em todos os problemas daqui Opinava Então Todo tempo presente Todo tempo Todo tempo Enquanto ela pôde Ela estava lá online Todo tempo Falando sobre peripiri Em contato Não tem nada Sabendo tudo de peripiri Então Isso é ser peripiriense Eternamente Não se desligar Agora a gente Na internet Ah Tem mágica aí Com meu pai lá Com meu irmão Recentemente em São Paulo Te irmão mora em São Paulo Moro em São Paulo Há quase 40 anos Meu irmão É uma pessoa fantástica Que eu amo muito Na nossa fase Ele tem Ele é mais velho Ou mais novo Ele é mais novo Um ano Quase Quase dois anos Porque entre eu E ele teve um Que nasceu morto Com seis meses Mas Mas ele é mais novo Quase dois anos É o Mário Teu pai não parava Em serviço não A minha mãe teve Dezoito filhos Minha mãe teve gêmeos Teve três gêmeos Tinha TV não em casa Tinha não Não tinha nem Nós éramos tão pobres Que nem o rádio Sempre não tinha Não tinha Ah é Aí Não tem outra distração Aí morreram doze Antes do mais velho Se criar Eles não nasciam Nasciam de sete meses De oito meses E E não se criavam E gêmeos mesmo Eles nasceram De sete meses Os três gêmeos Nasceram de oito meses Teve gêmeos E três gêmeos Por isso foi que deu Doze Deu dezoito de presta Porque teve Uma barrigada de dois E uma barrigada de três E a barrigada de três A Judite Santana relatou no livro dela Porque ela era amicíssima do papai Ela trabalhou na casa Marco Jacó com o papai Ela no serviço burocrático Ela era inteligente desde sempre Era autodidata e tudo mais E o papai no serviço de zeladoria Essa coisa toda No braçal Aí ele Ele era muito amigo dela Então os três gêmeos nasceram E o papai botou o nome De três pessoas ricas De Piripiri Eles foram batizados Naquela época Quando via que ia morrer Batizaram logo Tinha batizado em casa Para morrer batizado Que era pecado Enterrar sem batizar Aí um chamava-se Raimundo Holanda O homem chamou-se Raimundo Holanda E a meninazinha Aurora Que era uma mulher rica da época Aurora Que foi mais tarde Foi a dona da casa do Isquinão Aurora é uma mulher rica E o Aristeu Tupinambá Pai do seu Aristeu Tupinambá Que foi deputado Na época era rico também Então foram dois homens Uma mulher Os três gêmeos E ela relatou isso no livro dela Porque foi cômico O papai impaciente Para a menina morrer Porque a menina foi a última que morreu Ele queria enterrar os três juntos Numa caixa Numa coisa Eles fizeram pequenininho E ele Meu Deus Essa menina não morre Logo eu quero enterrar E naquele tempo Foi um assombro Nascer três crianças E a Judite E o pessoal da Marco Jacob Foi todos lá para casa E ela estava presente Quando ela escreveu O primeiro livro dela lá Piripiri Ela relatou Em tipos populares Ela portou A história do papai Tu já era vivo Nessa época aí ou não? Que a Judite lançou o livro Não Que ela lançou não Que é dos três gêmeos Não Não Porque só se criou Depois o meu irmão mais velho Que é hoje vivo O Chico Meu irmão mais velho Os doze que ficaram para trás Eu não era vivo Nessa época aí dos três gêmeos Eu A Judite participou lá O papo pessoal e tudo E aí quando foi mais tarde Que ela publicou o livro Lá nos tipos populares Ela colocou o papai E ela relatou Essa história aí Do dia do nascimento Dos três gêmeos Como contou também Um pouco da história Da minha bisavó Mãe do Vó do papai Que era parteira Aqui em Piripiri Maria Nascimento Ela contou um pouco Dessa história lá E teu irmão Fala quem em São Paulo Meu irmão trabalha Com recursos humanos Ele tem uma empresa Que é contrato de serviço Da empresa Ele manda Digamos Está precisando de 50 pião Para alugar tal Ele manda aquele 50 pião É uma empresa de recursos humanos Ah, entendi Mas penou muito Quando chegou lá Ele foi passar os pião Ele foi passar os pião E depois Mas ele sofreu muito Dormiu debaixo de ponte Essa coisa toda Mas ele era muito inteligente Sempre foi muito inteligente E se conseguiu conquistar O espaço dele Está muito bem E nós na nossa Na minha adolescência Na adolescência dele A gente bateu muito de frente Porque Essa questão de preconceito Essa coisa toda Mas hoje ele é Ele é Tão adulto Tão maduro Tão inteligente Tão capaz Então a gente se ama tanto A figura daquele pai Eu sou eternamente grato a ele Por o carinho que ele me tem Que massa Ele era a figura daquele pai Do teu aluno Que ele queria te botar Para capinar Para isso virar homem Com o papai também A gente bateu muito de frente Mas aí Graças a Deus O papai faleceu Com 93 anos E a gente teve Com a cabeça mais aberta A gente Embora a cabeça Não tivesse mais Não tivesse aberta Porque isso não dá Para mudar Ação Porque ele era um velhinho Mas ele teve Tempo de A gente teve tempo De se amar De se afagar Que massa De se perdoar De trocar olhares De ele entender Que talvez eu tenha sido O filho mais homem Que ele teve Opa Quem está ali Não que os outros Não seja São sim São sim Foram maravilhosos E tudo Mas Eu peguei no colo Eu dei comida na boca Eu troquei a fralda Eu ajudei Eu fui presente Essa coisa toda Ele por exemplo Mora fora há muito tempo Essa coisa toda Mas Sempre foi presente Porque a questão financeira É o que muito pesa E ele Colaborou em todos os momentos Mas Com relação ao papai A gente teve tempo De corrigir tudo isso Coisas que ficaram no passado De resolver Arestas Que ficaram lá no passado E tudo Tipo assim Você não vai mais brincar De boneca Você nunca Aí eu dizia que não Apanhava Eu apanhei de tudo Que você pode imaginar Eu apanhei de pau Eu apanhei de vassoura Eu apanhei de cipó Eu apanhei de rei Tudo pra De rei De rei Cor de boi Cor de boi Pra não brincar mais de boneca Pra não brincar mais de casinha Mas eu adorava Brincar de casinha Só queria brincar de casinha Bola Deus me livre Eu não queria isso Eu apanharia por isso Aí mais tarde Vieram as outras influências Essa coisa toda Essa coisa toda Tu quer ser mulher? Bate Aquela coisa toda Mas aí a gente resolveu Tudo isso foi resolvido Há tempo foi resolvido Há tempo foi resolvido Isso foi maravilhoso Foi maravilhoso Saudade eterna O amor eterno Por meu pai O amor eterno Por meu irmão E por todos Que a gente bateu de frente Eu sou feliz Não tenho trauma Não tenho Não tenho Recalco Com nada Com nada Com nada Olha aí A minha relação com o Frei Leandro É uma relação muito boa Eu não me dei com o Frei Leandro agora O Frei Leandro Cumpriu o diaconato dele Em Piripiri E ele tinha que ter uma experiência de escola Esses diáconos Quando eles estão cumprindo o diaconato O diaconato Eles tem que ter uma experiência de escola O diaconato é para ser padre É É um preparatório final para ser padre Eles tem que ter uma experiência de uma escola E ele foi para a escola José Narciso Passava o tempo todo lá E aquela coisa toda Interagiu muito Assim como ele Teve o Frei Marcos Teve o Frei Edmilson Teve Teve outros Que passaram por lá Que iam para dar aula de ensino religioso Para interagir com os alunos E daí a minha amizade com o Frei Leandro Nós somos amigos desde esse tempo Eu tenho uma grande admiração por ele Doutor Raimundo José é um grande amigo Regina, esposa dele também Maria Helena também É uma grande amiga É uma conselheira É uma amiga e irmã Que eu adoro Que eu tenho a maior admiração Obrigado por essa foto Agora Aqui Tidecafolia Tidecafolia Ah, o Tidecafolia, minha gente Não, não é invenção não É de Tidecafolia mesmo É de Tidecafolia Que eu acho que ainda vamos fazer esse ano Elas estão para me pôr louco Para me fazer Porque não teve o ano passado Vão para a praia Vão para a casa lá A gente aluga uma casa Inicialmente A dona Bárbara Quando tinha aquela casa lá Ela me dava a casa Depois a Olinda Me dava a casa dela também Casa de praia E aí a gente freta um ônibus Esse pessoal vai todo no ônibus Esse pessoal paga um valor X Essa daí tem a de pagamento Paga um valor X Mas ela não se preocupa com nada Aí eu levo os tachos de comida Levo frutas Aí na ida logo para Parnaíba A gente chegando lá em Buriti dos Lopes Tem o primeiro sorteio de brindes Eu peço brindes no comércio Aí lá tem um sorteio de brindes Lá naquela Na praça do Buriti dos Lopes Tem o café da manhã E tem o sorteio de brindes A gente segue para Luiz Correia Quando chega lá agora Tem uma casa alugada Não é mais essas casas A gente preferiu alugar mesmo a casa Tudo dentro do pacote A casa alugada E leva o Mistura Fina para tocar O Mistura Fina toca O Douglas O Douglas Quando chega lá Tem a escolha da rainha Toda vez tem a escolha da rainha da praia A Graça já foi Aqui é o Mistura Fina Aqui É a Mistura Fina A Niquel aí Lá tem a escolha da rainha da praia A Graça já foi A Aldo já foi Várias aí já foram rainhas da praia Essa viagem na verdade Ela começou a acontecer Rainha da praia é o novo broto legal É uma espécie de broto legal Na terceira idade Mais ou menos assim É uma espécie de broto legal Você vê como eu gosto dessa coisa Então eu adoro esse passeio com elas Para as três ônibus Eu levaria Levou os três Mas é uma responsabilidade muito grande Porque o público é assim Aqui tem gente de 80 anos Essa aqui tem 80 e poucos anos Ela ir embora não aparente Tem gente de Aldo Ela se encontrou com a Maurina na praia Ela toda de tênis A Maurina pela roupa Ela tirava o tênis Ela não tira não Aí é assim Essa viagem é uma viagem fantástica Que a gente faz É uma homenagem na época do ano Ela acontece em setembro Toda vez em setembro Geralmente depois do 7 de setembro Acontecia depois do 7 de setembro Porque eu trabalhava na organização No 7 de setembro Inicialmente na escola E depois lá na escola Na Secretaria de Cultura E ela não aconteceu mais Por causa da pandemia Mas vai ter que voltar agora Porque elas estão pedindo O pessoal está me parando na rua Para saber Aí já está tudo vacinado já Tudo vacinado Tudo vacinado Elas dançam demais Dançam, dançam, dançam O tempo todo E aí tem a hora do almoço Todo mundo come à vontade Todo mundo dança Todo mundo se dá bem Mas e quando tu leva a cozinheira? A comida vai feita Toda feita O Armando faz tudo Vai tudo preparado Vocês são a versão chique dos farofeiros Chique dos farofeiros Que vão para uma casa de praia Para uma casa, né Tudo E aí Eu gosto demais Mas e a competição É voto Para ser a broto legal da praia É voto Ou é tu que decide É voto Elas votam lá Elas votam lá Só teve um ano Que foi a clama Aí ganhou Não pode mais concorrer, né Não, teve gente aí Que já foi duas vezes A Aldo já foi duas vezes Porque a Aldo dança tanto Porque um dos critérios É a diversão Ah, não é só a beleza não, né A Aldo não para de dançar Porque concorrer com ela é difícil Porque quando liga o motor dela Quando o misturo afina Dá a primeira batida Ela enlouquece dançando E não para mais nunca Aí já teve duas vezes Que ela ganhou E agora? Se eu fosse falar dessa festa lá Dessa viagem lá Eu passava a noite todinha O dia todinha falando Porque é gostosa demais Isso aí é gostoso Eu não sabia que ia sair Eu nem tinha falado Você não tinha perguntado Você não sabia? Não, eu não sabia não Rapaz, essa viagem aí Eu faço mais ou menos assim Para Domingos Mourão Todo ano Na festa de Nossa Senhora do Carmo É mais ou menos a mesma cliente Mas é outra vibe, né Não é ir para a praia Você vai para o negócio religioso É Aí quando termina a missa O Mistura Fina está lá Chama o Douglas Levado por a gente Contratado Faz parte do pacote Ele fica tocando na praça Aí o Gritador do Leilão Levanta três joias E o Douglas toca dez músicas O Douglas Eu vou contar um meme interno Que o Douglas já sabe Que a Catiuça me falou Lá na família da Catiuça O Douglas não Todo mundo que se curava da Covid Depois que ele se curou Apareceu o Douglas cantando, né Aí o meu sobrinho Filho da Catiuça Criou um meme lá Que tudo que eles vão fazer Alguma coisa Que é para comemorar Ele chama o Douglas Aí o Douglas já sabe Então eu posso contar Mas e aqui como foi Que surgiu essa ideia Cara, eu vou levar As brotas para a praia Porque nessa festa Que eu lhe falei Dos alunos Que a gente levava os alunos Então a primeira vez Que aconteceu de levá-las Foi exatamente assim Porque eu ia levar um ônibus Cheio de alunos E aí as vizinhas Tipo Aldo Tipo Aldo Ah, a gente quer ir também Enfrenta um para a gente ir também Aí levamos dois ônibus Um cheio de alunos E outro com elas Aí quando eu saí da escola Do Zé Narciso Continuou Essa viagem acontece Há muitos anos Eu era diretor do Zé Narciso Não, não, não Porque a faixa etária aí É bem na... Não, mas tinha um broto legal Nas antigas também Não, mas não tinha Mas não deu nenhuma não Não, não É um pouco diferente Não Não deu nenhuma não Olha a Olinda lá A Olinda nós fizemos isso Na casa dela várias vezes A Olinda... A Conceição, a Conceição A Olinda é mãe do grande amigo meu O Rodrigo É A Conceição Araújo A Conceição Araújo Ela adora essa viagem Agora ali o Antônio Neto Vamos lá para o Antônio Neto Eu vou... Eu vou tirar aqui Vou mostrar para ele Aí depois eu boto de novo Aqui de Deca Que é um brinde da... Da Imagine A nova marca da Total Print Olha como é legal As fotos aqui Vira imã de geladeira Olha o legal Tirar aqueles de gás Que tem lá Eu vou botar na geladeira É... É um imã aí, olha É um imã de geladeira atrás Olha Aonde é produzindo? Aqui, olha Total Print Nosso colega Jorge É, do Jorge Ah, é isso aí Olha O produto novo Que ele está lançando Fotografiza Eu quero Que coisa Obrigado 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 Arrasou Total Print Arrasou Remédios Foi assim que tu falou lá Passa lá para o Antônio Neto Essa foto Você pegou lá na minha coluna Que é inclusive Para não deixar passar Quando a gente falou De coluna social E aí foi um erro meu Eu não falei Tu teve coluna No Jornal Visão Teve sim Que era o Jornal Impresso Que a gente sempre gosta de falar O Jornal Visão Foi uma... Tem uma saudade enorme Foi uma participação maravilhosa Adorava o Jornal Visão Que pena que acabou o Jornal Visão Que pena A pena que nós Impresso nós não temos Pois é Nós temos o R10 Mas ele é Já nasceu digital, não é Jorge? Você já nasceu digital Aí nessa época Tinha a cópia Tinha a coluna do Antônio Neto E tinha a minha coluna Ah, era mesmo Era Aí depois ele já ficou doentinho Aí não tinha mais a coluna dele Aí ficou só a minha Mas o Antônio Neto Essa fotografia aí Foi numa revista Do Mobral Eu peguei na revista do Mobral Eu tenho uma revista do Mobral O Mobral era para alfabetizar adulto Não era isso? Era um curso Era para alfabetização Trabalhava com alfabetização de adultos Por isso que existia Antigamente O Manu não se lembra Que tu dizia assim Tu não fez nem o Mobral Ele era o coordenador do Mobral Nessa região, Antônio Neto Ele viajava essas cidades por aqui Caramba, Antônio Neto Foi um desbravador mesmo Por isso que eu digo Que a homenagem a ele é pouca Ele tem que ser mais homenageado O Antônio Neto Fez um trabalho lindíssimo Esse trabalho que ele fez lá na Na Tucaia Foi um trabalho premiado O pessoal da Manchete Foi para a Tucaia Filmou na Tucaia Foi um trabalho premiado nacionalmente Trabalho de alfabetização de adultos O professor Zé Moraes Era o professor de lá Rapaz fantástico Eu falei lá na minha coluna Sobre isso aí E essa foto foi tirada lá da revista O Antônio Neto foi premiado nacionalmente E a gente daqui não sabe O trabalho lá da Tucaia Não ele, mas o conjunto O professor A comunidade O trabalho que foi desenvolvido lá Foi perfeito E premiado em alfabetização de adultos Que é um negócio complicado O trabalho dele era esse Ele era coordenador Desse projeto de alfabetização de adultos Queria você levar um adulto Para a sala de aula, meu amigo Opa, aí é o de Deca com segurança Essa foto Eu quase morro de rir Quando eu vi essa montagem É uma montagem Na verdade Porque eu acho parecido Então, porque o seu cérebro Já está ligando para isso Porque lhe disseram que era parecido Talvez se você passasse por ela Na internet Nem teria reparado Essa foto rodou tanto Na rede social Mandaram para mim Eu digo Meu Deus E eu fiz mal juízo Eu imagino quem fez isso aqui Fiquei achando que era Que era a montagem Que era a montagem Ela botou culpa no João Cláudio Na galera Não, não, não Pensei em outra pessoa Quem? Quem é que fazia essa montagem? Não, não Agora tem que pedir desculpa para a pessoa É, eu peço desculpa Mas a pessoa nem Mas como ela não sabe também Mas eu não disse para a pessoa Eu nunca disse Eu nunca disse Acho que eu só comentei com a Maria Helena Eu só disse para ela Que achava que tinha sido fulano Olha eu ladeado Por mulheres lindas Gente Não é o Tiago Miranda, não? Isso foi no União Baleia Neto Baleia Para encher minha bola Ele queria Porque eu ficava dividido Entre União Baleia e o Gororoba Ah, foi o que tu falou Aí ele ficava Ele vinha Você vai de rei Eu digo de rei Eu queria de rainha Aí ficava aquela coisa Para encher minha bola E tudo Eu terminava Eu ia no bloco Eu amo o bloco União Baleia Eu ia com o maior prazer Mas eu amo também o Gororoba Quem são as duas brotas legais aí? Inclusive elas são É do Gororoba Elas não são Elas não são do União Baleia Elas são do Gororoba Porque você vê a minha afinidade com o Gororoba Eu vestido de União Baleia E posava com o Gororoba E tu lembra quem é aí, a Broto Legal? Não, elas não foram titular Não Elas eram Broto Legal É a Nilce Hoje esposa do Chico Canidé Do Dr. Chico Aqui? É a Nilce Ah, e aqui? Aí a Agora é a memória Prima da Georgiana Que a Georgiana A prima dela foi Broto Legal Das férias Mas ela é a menina Meu Deus do céu Que vinha todas as férias passar aqui Que, meu Deus Disputadíssima Linda Meu Deus Teve um Broto Legal Que a gente foi já na novidade Que a gente descobriu Que a mãe De um amigo nosso Que é primo do Eduardo Rezende Ali Que mora em Fortaleza A mãe dele Tinha sido Broto Legal Moço É mãe de quem? Mãe Ele é Acho que deve ser Ela deve ser irmã da Margarete A Socorrinha A Socorrinha foi Broto Legal Das férias Então Aí o filho dela Estava nas férias Aqui no dia do Broto Legal E meu amigo Aí ele escutou Aconteceu Num dos bailes da Jovem Guarda Nós conseguimos Eu consegui Nós conseguimos Juntar Seis Seis Ex Broto Legal Eu acho que foi esse ano Então Seis Ex Broto Legal Da Série Foi uma coisa Que eu me empolguei Eu fiquei Eu tenho uma fotografia Elas todas juntas Inclusive na hora De enfaixar A Germana A Gracinha Mãe dela Foi Broto Legal Da Série A Socorrinha Foi Broto Legal Da Série A Carla O Lano Foi Broto Legal Da Série Estavam todas juntas A Germana Foi Broto Legal Da Série Foi essa Minha memória De ver Quando funciona Ainda tem coisa O que é mais Que você vai me perguntar Agora é o povo Eu ia dizer uma coisa aqui Mas como disse que grava tudo Eu não ia dizer Diga Pô, diga Não, não digo não Só falta me perguntar Quantos prédios eu já tenho E eu acho que eu tenho mais Tem a última pergunta aqui Pergunta Danilo Vieira Qual aluno No caso seu Deu mais trabalho No tempo do Zé Narciso Cara, tem um assim o nome Quem é esse aí? É, foi no Facebook Aí eu Daniel Vieira Daniel, acho que ele tem Sabe o que? Não, acho que Eu já tenho cuidado Esse é o Daniel? É ali perto do Quem vai para o estádio? Por ali? Não, ali Eu acho que é ali perto Do 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 Eudes Com sacolão Acho que é ali Posso estar enganado Ele foi um dos que Deu muito trabalho Ele foi um dos que Deu muito trabalho Ele agora é aluno De engenharia da Crisap Não é não? É? Não sei É engenheiro É É engenheiro É Ele foi um dos que Deu muito trabalho Mas do meu coração Gente boa Demais Jogar a bola lá na chasse Gente boa É um menino ótimo Mas deu trabalho Não se lembra alguma História dele Ele já perguntou Ele deu liberdade Que perguntou Ele levantou a bola Para tu portar Lembra alguma história? Não Só esses trabalhos De faltar aula De ser respondão Essas coisas Não foi para ele Que tu levou a galera Lá para a sala Não 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 Tem outra Jorge? Oi professor de Deca Na sua infância Você já namorou Com alguma menina? Não 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 Mas em infância Também namorar é foda Não é? Não Com as meninas Eu só brincava de casinha Só queria brincar de boneca De casinha Essas coisas De brinquedo De liga De trisca Barbe? Tinha barbe? Barbe tu é louco Quem era que tinha barbe Naquele tempo Era boneca de pano De Deca Agora A gente está caminhando Para o nosso final Primeiro Eu queria perguntar Como é Uma coisa bem diversa Como é que é Essa parada do cemitério Mesmo Tu até respondeu Um pouquinho Mas Queria que tu me dissesse Como foi que surgiu Tu gosta de ir Quando é que tu Parou É um hobby É um que É necessidade Eu tinha uma amiga Que cuidava do cemitério Que já morreu Chamada Maria do Santo A Maria do Santo Inicialmente Foi professora leiga Na época Tinha essa dificuldade De professor Então ela não era Professora na cidade Ela era professora leiga Na zona rural Zona rural Tinha uma carência Muito grande O leiga era para dizer Que não era formado Ela tinha só o primário Feito no Padre Freitas Então A professora leiga Não tinha curso pedagógico Não tinha graduação Nenhuma Então quando acabou Com a reforma do ensino Acabou essa história E ela é funcionária Da prefeitura Paga pela prefeitura Para você ter uma ideia Aí ela foi absorvida Aonde? No cemitério Ela foi absorvida Como zeladora do cemitério Porque o pai dela Era zelador E aí Já não trabalhava mais E ela ficou lá Tomando conta do cemitério Ela era conhecida Então ela era minha amiga Uma pessoa de idade Já bem mais velha do que eu Bem mais velha Ela passava todo dia Na minha porta Maria dos Santos Freitas Então Eu Ela me Eu acompanhei E ela Bora Você quer ir comigo Para o cemitério Eu disse Vamos embora Aí fui Você nunca teve medo Assim? Nunca, nunca Medo é gente viva Aí ia com ela Para o cemitério E começava Comecei Me acostumei Aí todo dia Estudava de manhã Aí de tardezinha Eu ia com ela Para o cemitério Para ajudar A gente estar lá E ficava naquela coisa Aí passei a gostar De cemitério Aí ia muito no cemitério Passei a ir muito no cemitério Aí gostei De ir para o cemitério De cuidar E de repente Passei a ir velórios Passei a ajudar em velórios E Eu agora sou muito solicitado Para ajudar Na organização de velórios E aí Minha mãe morreu Quando minha mãe morreu Aí já não fui mais Já não existia mais Marido dos Santos Marido dos Santos já tinha morrido E tudo Eu fiquei meio que louco Meio que desesperado E eu passei a ir para o cemitério Todo dia Toda hora De madrugada Meio dia Todo dia No ano que minha mãe morreu Em março E em setembro Era o primeiro aniversário dela Sem ela Meia noite de madrugada Eu estava no cemitério lá Sentado Eu fiquei tão louco Porque tinha uma cadeira Que tinha uma cadeira no cemitério Lá no túmulo da mamãe Para comer pão Para comer pão Para tomar café Para brigar com ele Para discutir com ele Para ouvir as histórias O japonês Irmão Irmão Mas inimigo Pessoas que vão Telefonei o colveiro O colveiro que tinha que ir para lá Era o colveiro lá do cemitério de cima E eu telefonei para ele Para ele ir E eu achava que ele já tinha chegado lá E no entanto ele não tinha chegado E eu entrei sozinho Fiquei esperando ele Quando eu vi que ele não estava lá Aí eu me sentei lá no cruzeiro Fiquei esperando ele Até ele chegar Aí começamos lá Essa coisa toda Sem medo Não tem que ter medo Nós vamos para lá Não tem que ter medo de cemitério Porque os mortos não fazem medo Eu convivo muito bem com isso Eu olhei perto do unha e eu tinha medo Não, não tenho medo de jeito nenhum Quantos mortos eu já ajudei Vestir, ajeitar Preparar tudo Fazer tudo direitinho Organizar tudo E tudo E depois numa boa Teve no dia do enterro do doutor Milcides Eu fui dois enterros Eu fui o enterro da tia Zélia E o enterro do doutor Milcides Mas eu era convidado para o aniversário Que há dois anos O James me convidava para o aniversário dele E não dava certo Tinha imprevisto Aí eu estava no enterro da tia Zélia E o James ligando para mim Se tu não vier este ano Eu me intrigo contigo, viu? Eu te mato Eu te mato se tu não vier Ele tinha alugado o espaço lá do doutor Eugênio Para o aniversário dele Aí eu digo Minha nossa senhora Eu tenho que ir este ano Aí voltei Fui para casa Depois de dois enterros Tomei banho Me arrumei Me troquei Tinha andado muita chuva nesse dia Aí fui lá para o espaço do doutor Eugênio Que estava apinhado de viado Aí de repente Pronto Aí já era outra maquiagem Aí eu tive que enfrentar a festa Depois de ter chorado por duas pessoas Que eu amava Que eu queria muito bem Então a vida é isso A vida é isso Você tem que conviver muito bem com a morte Porque quem não vai morrer? Não adianta você dizer Ah, eu tenho medo de morrer Não tenha nem medo que você vai morrer Todo mundo morre A gente sofre muito com perdas É uma coisa lamentável Mas a gente tem que conviver Eu choro Eu dou escândalo e tudo Mas quando eu perdo os meus As pessoas que eu quero bem Aí eu vou para o cemitério Aí Você viu aquele documentário do Douglas Machado? Você conhece ele? Não Conheço o Douglas Machado Mas não vi o documentário não Ele tem um documentário fantástico Comigo no cemitério Você conhece, Jorge? Vi O documentário do Douglas Machado É um convite Opa Zé, primeiro eu quero te agradecer Eu estou encerrando aqui Mas para mim foi uma honra Muito grande mesmo A gente faz Porque a gente ainda não tinha gravado contigo Porque tu viajou Até deixar isso claro para todo mundo Porque tem muita gente Tem muita gente cobrando O de década, o de década O de década Estava escalado Para os primeiros É porque Tu viajou Não retornou E está gravando agora E eu queria deixar o microfone aberto Para ti, cara Para encerrar Se tu tiver alguma vontade Do que a gente não falou Que tu esteja guardado A palavra é tua Eu me sinto Eu me sinto muito feliz Por esse momento Lisonjeado mesmo De vocês terem Me convidado O Clemio O Geógio Você A Cleber O Clebinho Você, Kerno Esse grupo É um grupo maravilhoso Aqui Que está fazendo esse trabalho Que eu gosto muito Gostei muito Vocês estão de parabéns Por essa iniciativa Obrigado Isso é um feito muito grande Eu gostei E fiquei muito Meu Deus De repente Eu me emocionei Umas três vezes aqui Vontade de chorar mesmo Porque você Tocou profundamente Fez perguntas Que de repente Eu me reportei A momentos muito Muito especial Da minha vida Momentos que marcaram Minha vida E Gostei 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 Nota 10 Nota 10 para vocês Estão de parabéns Obrigado A gente fica feliz Eu dedico esse momento A meus ex-alunos Da escola José Narciso Nós falamos muito Da escola Talvez por isso Eu tenho me emocionado Mais de uma vez A minha família Que eu amo Adoro minha família toda A memória Dos meus pais Falamos muito De De cemitério Meus amigos queridos Que já partiram Como o Domingo Como o Paulo Como o Antônio Neto Como o Evaldo Como o Emílio E tantos outros Que já foram Amigas muito queridas O Evaldo Pois é Chamado Evaldo Babado Quantas brincadeiras E conversas Partilhadas Com tanta coisa Evaldo Devo tantos segredos E Eu quero Essa homenagem A essas pessoas todas Que já se foram E pessoas que estão Ainda comigo E Ex-alunos Amigos queridos Como Maria Helena Como o Raimundo José Como o Frei Fernandes Que está distante É do meu coração Que eu amo muito E muitos outros Obrigado A palavra é essa Obrigado Por essa oportunidade Muito obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço Eu não vou nem Me despedir Nem nada Depois Eu não quero mais nem falar Depois do que tu falou Só Vou agradecer também Quem está assistindo até agora E obrigado Agradecer também Ao público As pessoas Que vão ter oportunidade De me ouvir Por favor Me perdoe alguma coisa Eu acho até Que pode ter ficado Alguma coisa Sem ser citada Alguma coisa As pessoas Que eu sempre procuro Dar atenção Que eu sempre procuro Visitar Como o japonês Como outras pessoas Que eu estou sempre presente Visitando Essas pessoas São pessoas Que me completam Eu gosto muito Desse momento Desse momento De visitar Essas pessoas Tu tem uma A palavra que eu tenho Para encerrar assim Para deixar claro O que eu imagino De ti Ser um exemplo Simples Espero que mais pessoas Sigam Obrigado galera Tchau Oferecimento Lojas Arruda Móveis Coife Odonto Piripiri E Laboratório Clínico De Piripiri Repórter 10 Líder absoluta Em audiência 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 Em audiência